Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook Jesus Voltando João Nunes Maia Pelo Espírito Shaolin Sinopse Após a crucificação, Jesus se apresenta de forma visível para muitos de seus seguidores, de Maria de Madala a Paulo de Tarso, são diálogos profundos, que encantam, instruem e abrem nossa mente para a compreensão da vida e da urgência para a renovação interna, os discípulos, coração carregado de dúvidas, viajavam a pé para Emmaus, quando alguém, como se fosse figura misteriosa, apareceu-lhes à frente e depois os acompanhou à taverna, era Jesus, retornado de entre os mortos, nenhum mistério para os espíritas, o único segredo é saber quantos de nós ainda duvidam. Inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros, curta, comente e compartilhe, assim você estará apoiando o canal, obrigado. Voltou Jesus como prometeu a humanidade, voltou o mestre, cheio de bondade, sorrindo por nos garantir a sorte de ser feliz, e falou. Eu sou Cristo, o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz erguida, iluminando a luz dos anjos, o roteiro dos arcanjos, eu sou a felicidade. Jesus voltando foi a segurança da fé, a esperança das criaturas, foi a luz dos corações, a presença da ternura, Jesus voltando foi a alegria dos cristãos, renovando os sentimentos de todos os irmãos. Jesus voltando foi o clarear dos caminhos, as mentes libertado no silêncio, de mansinho, Jesus voltando foi a promessa cumprida, foi a volta, foi a ida das almas para o Criador, Jesus voltando foi a maior benção dos seus para os que ficaram na terra, foi o amor. Compartilha desta festa, meu amigo, meu irmão, procura educar os sentimentos, o coração, na disciplina do Evangelho, nas linhas do Senhor, amplia o teu conhecimento pela luz do pensamento, amplia o teu saber no esforço do querer, na senda do libertar, porque um dia sem esperares, um só começará a nascer no teu coração, por amor e por amar, e esse só é Jesus, livrando-se, dentro de ti, do leão em que estava crucificado, dos braços da cruz, irmão José Silvério, página recebida pelo médium João Nunes Maia, em 12 de março de 1985, Belo Horizonte, prefácio, Jesus voltando é um livro diferente, na diferença do seu próprio aspecto, que vai mostrando a ressurreição de Jesus, de modo a nos educar na sua fala divina, em se fazendo humana, são 15 aparições do mestre incomparável, Maria de Magdala e Paulo de Tarso, e, nesses encontros, encontramos diálogos que nos encantam e que nos instruem sobremodo, nos levando a grandes emoções, quem já leu o livro Ave Luz, do mesmo autor, conhece os caminhos por ele percorridos e a substância doutrinária de que suas páginas são portadoras, a misericórdia de Deus, nestas lições, chega às raias do inconcebível, e isto nos indica o quanto pode o amor, que se desdobre em incontáveis caminhos para nos atingir, como a eletricidade atinge o seu objetivo, partindo da fonte, vencendo todos os obstáculos e iluminando as casas, as ruas, e fazendo funcionar as indústrias, Jesus Cristo é a fonte energética que nos ilumina a todos, ele nos acompanha desde o princípio do mundo, desde o nosso despertar da razão, e alegra-se em nos ajudar, a caridade em suas mãos, transmuta-se em diligências, levando a fraternidade a ocupar lugar de destaque e a compreensão a crescer em todos os sentidos, cada capítulo do livro Jesus voltando desatem nossos sentimentos lágrimas que nos refazem o coração, abrindo a nossa mente para a renovação interna, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que voltava, e cumpriu sua palavra, voltando no maior fulgor da sua expressão, como espírito que dirige e orienta a humanidade, tudo o que ele disse foi o mais extraordinário que Deus nos facultou a ouvir, e o que ele deixou de falar foi um silêncio divino, o Nazareno nunca nos deixou sem a sua presença, nós é que nos afastamos dele, por ignorância, quando se fala no Messias seja em que assunto for, lembramo-nos, imediatamente, de tudo que possa ser amor, caridade, fraternidade, perdão, tolerância, solidariedade arrematando com alegria, na pureza do seu comportamento, Jesus voltando, é o livro que estava faltando, por sua feição educativa, pois ele traça o Jesus, na sua sabedoria pura, tinha certeza de que a sua doutrina não se espalharia no mundo, como aconteceu, sem a força da ressurreição, sem que ele demonstrasse que vivia, o Evangelho tomou vida nova, brilhou mais que as estrelas com a volta de Jesus depois do Calvário, como ele tinha afirmado, acendeu nos corações dos seus seguidores, com a volta, uma energia divina, uma fé confirmada e uma alegria interna sem limites, com a ressurreição, Jesus dotou os seus companheiros de uma coragem nunca vista ou sentida, de modo que os seus seguidores entregavam a vida às feiras, cantando e nos dê esperança, convictos de que ninguém morre com a morte do corpo, por isso é comum nos meios espiritualistas, dizerem que o sangue do Cristo nos predispôs à salvação, ele, no Calvário, nos transmitiu essa serenidade, para enfrentarmos todos os tipos de testemunhos com amor, do modo como nos ensinou a amar, Jesus voltando a um livro luz, fazendo-nos crer que o céu está realmente mais perto de nós do que pensamos, e que os anjos trabalham ao nosso lado, para nos ajudar a compreender o quanto vale o homem que se renova, o leitor vai encontrar nestas páginas grandes ensinamentos, Jesus, ao lê-las, instigará a mente instintiva e criadora trazer a época de Jesus para o nosso ambiente, e, então, poderemos respirar com ele e seus seguidores, a mesma atmosfera de luz de que desfrutavam, quando da sua estadia na terra, faça, meu filho, Jesus voltar para o seu coração, em um diálogo interminável, abrindo ou rasgando o véu que, o separa dele, através da oração, como sequência de todos os dias e anos, entregue-se a caridade em todas as suas modalidades de servir, começando no seu mundo interno e saindo dele para atingir o próximo, de sorte que a boa vontade do seu coração marque todos os minutos de aproveitamento, nas diretrizes do amor, sabe como você pode encontrar-se com ele, harmonizando a sua mente com ideias elevadas, iluminando a sua fala com palavras de amor, dando cadência a seus gestos, na luz da fraternidade, educando seus pés para o trabalho honesto, entendendo o valor do perdão, sem especular o companheiro, amando a Deus sobre todas as coisas, sem se esquecer do próximo, eis aí os caminhos da caridade que salvam todas as criaturas que se dispuserem a receber Jesus Cristo, na ressurreição de todos os dias, que Deus nos abençoe a todos, e que o Mestre dos Mestres nos acompanhe para sempre, saudamos, com todo o nosso carinho, o livro Jesus Voltando. BZ A. Belo Horizonte, 28 de novembro de 1984. Este livro nos fez lembrar e relembrar a presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo, que mais nos motivou para esperança, vem-nos acordar dos cochilos filosóficos, tanto quanto das dúvidas que muitos carregam nos corações sobre a imortalidade, Jesus selou suas deslumbrantes mensagens de amor e sabedoria, fez com que a teoria se entrosasse com a prática, nos grandes fenômenos das suas aparições, quem pode dizer quantas foram, inúmeras, no entanto, o Evangelho registrou poucas, talvez por desconhecer as outras que foram igualmente verídicas, sendo que ele, o Mestre dos Mestres, continua, mais espaçadamente, a apresentar-se aos seus discípulos modernos, por meios que muitos desconhecem, mas que as suas sensibilidades registram com profunda confiança, renovando a fé, no incentivo à caridade com obras, o Messias nunca deixaria o seu rebanho sem direção, e está sempre no leme do barco, conduzindo os destinos de todos os povos, para o reino de amor, pelos caminhos da fraternidade pura, Jesus está voltando, e continua a voltar para todos nós, com a sua mensagem renovada, de acordo com a evolução dos povos, não precisamos temer os acontecimentos, sejam eles quais forem, ele, o Mestre, está ciente de tudo, com mais consciência do que todos nós juntos, se estivéssemos pensando, para resolver tais problemas, quando um país se encontra sem solução para a sua economia, e perante seus vizinhos, quando a política esgota seus valores para a paz dos seus habitantes, é porque esses homens desconhecem o Evangelho e os seus valores, que contém todas as soluções para os problemas, as dificuldades surgem porque uns encontram nos bens materiais, a felicidade na terra, outros, nos poderes constituídos pelos próprios homens, e, mas alguns acham que a miséria é filha do analfabetismo, esquecendo-se de ver o contrário todos os dias, países que são considerados civilizados, com todos esses poderes e quesitos aspirados pelas criaturas, sentem por dentro a miséria do mundo todo, com a consciência em chamas, somente o amor resolverá todos os problemas da terra e dos céus, somente o amor libertará todas as criaturas, da insegurança, do medo, da discórdia, soltando os laços da alegria a iluminar todo o coração e a inteligência, porém, é bom verificar que falamos do amor que Jesus ensinou e viveu, um amor que não exige, que não fere, que não desdém e que não se restringe à família, quando os países se veem em situação dolorosa, sem saída, apelam para as guerras, começam a destruir para construir de novo, matando, espulhando e oprimindo, os grandes analistas internacionais não encontram outra solução e apoiam a belicosidade, como única saída para a renovação dos costumes políticos e para o bem-estar de uma sociedade vindura, sacrifica-se a massa, em favor de uma geração que desponta, esta é a ideia do homem primitivo que ainda vigora na cúpula civilizada do mundo, destruir para consertar, entretanto, o grande juísta, conhecedor profundo de todas as leis, Jesus Cristo, nos trouxe uma mensagem pessoal de resoluções diferentes, desceu a terra com novas ideias a transmitir para todos os homens, e a sua vida foi uma fieira destes pensamentos, que tiveram e tem a capacidade de eternizar o amor no coração dos seus seguidores, fora do amor não há salvação, tudo o que se faz com amor, os acertos demonstram a harmonia, capaz de nos levar à felicidade, eis que já estamos às portas de um país do mundo, a dar o testemunho do que falamos, do que foi dito pelo Cristo de Deus, que reconhecerá sempre seus discípulos por muito se amarem, e os dirigentes desse país, já flutuam na atmosfera da terra, uns já estão nela trabalhando em silêncio, e outros virão depois para consolidar a obra, virão para ensinar os políticos, sem violência, sem opressão, o desprendimento dos bens terrenos, eles incorporar-se-ão na ciência, com a mesma missão, de verdadeiros homens sábios, com maior interesse no bem-estar da humanidade usando o ouro para o bem das criaturas, eles vão dirigir a filosofia, por amor à causa, sem que o dinheiro os faça tropeçar nas investidas da usura, eles vão dirigir as religiões, como verdadeiros ministros de Deus e da luz, sem a ganância dos ambientes dos velhos credos, que somente veem em sua frente os cifrões, haverá não violência que prega o Evangelho, em todas as direções do saber, haverá o respeito aos direitos dos outros, os países devem se amar uns aos outros, receber o de que necessitarem e doar onde o pedido se manifestar, em trocas espontâneas, pelos canais da fraternidade, os políticos de amanhã vão ser verdadeiros discípulos do mestre e quando aprenderem na escola do Evangelho, as primeiras lições de amor quando se entregarem à missão de dirigir sob a ideia de servir mais, quando a fraternidade lhes ensinar que todos têm os mesmos direitos ante o ser supremo, e a economia universal, onde existem detritos, aí os corvos sobrevoam, se os pensamentos são inferiores, se as ações dos homens são contrárias ao bem comum, se vigora nos homens e manda o interesse individual, sobre estes homens se encontra o comando das trevas, e tudo se desarmoniza, e somente o amor, nos moldes do Evangelho, pode purificar o ambiente do coração e da inteligência, marcando na terra um novo dia, para a glória da vida e felicidade dos homens, grandes espíritos já se vestiram de carne, para dar esse exemplo de fraternidade, despindo-se dos interesses próprios, em benefício da coletividade, por vezes são adorados, mas nunca seguidos, e agora, a hora está soando, o chamado busca a todos, e os escolhidos estão nas linhas de frente, mostrando com dificuldades quem é o Cristo e a sua missão no concerto dos povos, a doutrina dos espíritos foi a uma misericórdia dos céus, para o despertar dos homens, o Evangelho começou a reviver por ela, porque estava envolvido nas letras que matam, e essa doutrina é progressiva, porque o progresso é uma lei de Deus em todos os ângulos da sua majestosa criação, as mensagens descem dos planos superiores todos os dias, em várias partes do mundo, e mais acentuadamente no Brasil, é um alerta para os homens acordarem do pesadelo da ignorância, grandes coisas irão acontecer, por falta de desprendimento nos corações dos homens, mas a esperança com Jesus nos mostra um novo sol e marca uma nova época, em que o amor deverá ser o ar que haveremos de respirar, Jesus voltando nos dá uma ideia da felicidade do por vir, Jesus ensinou milhares e milhares de homens na Palestina, a viver da forma que mencionamos, e os seus argumentos eram seguidos de exemplos da sobrevivência da alma, como ocorre nesta obra, ele voltou depois do Calvário, manifestando-se em vários lugares, e até em outros países, demonstrando assim que a sua palavra é verdadeira, mesmo que você esteja com um pingo de luz nas mãos, sob os nevoeiros das trevas, não se esmoreça, que a luz multiplicar-se é um pela fé e pelo amor, os espíritos que brilham nos céus deste país, desejam que cada lar seja um esteio de força, onde o Evangelho seja estudado, tendo Deus como única fonte de vida, e Jesus como guia da humanidade, muito se fala sobre o culto do Evangelho no lar, mas que é esquecido na sua verdadeira prática, aqueles que desejam sentir a luz de nosso Senhor, abram o culto em casa, a princípio, certamente encontrarão dificuldades, mas essas cessarão com a persistência e com as modificações dos velhos costumes, pelo empenho da luz que deverão respirar entre as quatro paredes, este livro, Jesus voltando, constitui um tesouro que o véu empanava e que a misericórdia fez surgir, a que trabalharam muitos espíritos, cada um debulhando favos de luz, de sorte a tornarem-se luzes, para melhor entendimento dos leitores, Jesus aparece a várias pessoas, e mesmo a grupos de homens, mostrando a eles que o Espírito continua a viver na plenitude da eternidade, comanda a todos, de acordo com as necessidades, ilumina ainda mais os conceitos sobre a verdadeira vida, e o reino de Deus que os espera, esta foi a maior alegria dos seus seguidores, Paulo de Tarso foi feito em um ambiente de aparição, no caminho de Damasco, e Ananias fortificou seu coração com a aparição de Jesus, pedindo para receber a Paulo, como sendo o vaso escolhido para a glória de Deus, mostra-nos este livro 15 das muitas aparições de Jesus, que cada vez que se fazia presente, legava profundas instruções para os agraciados a fim de que ouvissem e vivessem as modalidades de amor, porém, como nada se perde, elas não se perderam, estão guardadas como favos de amor na eternidade da vida, e a misericórdia fez-las aparecerem nestes simples escritos, nos quais nos esforçamos para que fossem o melhor, usando os meios que podemos usar, esperando que os homens comerem a se amar, mesmo disseminados em várias filosofias de diversas regiões, mas que o amor e o bem comum possam confundi-los num só rebanho, sob o comando de um só pastor, esperamos as bênçãos de Deus pelas mãos de Jesus, para todos nós. Shaolin. Maria de Magdala. Madala era um burgo pertencente a Galiléia, dos mais desprestigiados pela política da época, por não favorecer ricos recursos aos mandatários estrangeiros e aos sacerdotes vigentes, no entanto, tinha fama, que corria toda a Palestina, pela beleza das suas mulheres, e Maria era uma delas, por onde passava, arrancava suspiros dos mancebos que a contemplavam, admirando-lhe os gestos, hipnotizados pelas linhas do seu corpo encantador, os patricios romanos que se assentaram na direção política da Palestina, e que viam nas mulheres somente fonte de saciar seus desejos, faziam passeios constantes a Madala, onde se lembravam de Roma com mais evidência, assim como de Herculanum e Pompeia, também Sodoma e Gomorra se faziam refletir pelos seus hábitos extravagantes, e como há espíritos desencarnados que alimentam os mesmos desejos da carne, Maria, com a sua vida, em parte forçada, por viver nos desequilíbrios emocionais, atraiu para junto de si, sete espíritos fora da carne, que igualmente saciavam seus desejos inconfessáveis, junto aos homens da mesma estipe, e essa mulher era sempre atormentada por essas almas insaciáveis, no campo do desregramento de emoções sexuais, ela, pela lei do país em que vivia, deveria ser apedrejada, como tantas outras que foram mortas em praça pública, no entanto, as leis foram feitas pelos homens, e esses mesmos homens as desfazem quando tocam seus interesses pessoais, as mais altas patentes romanas encontravam-se com Madalena, na sua luxuosa casa, e essa lei do apedrejamento, diante dos romanos, cedia lugar para depois, temendo consequências, os sacerdotes temiam a espada romana e a agressão da águia por meios violentos, Maria era uma alma de grande sensibilidade, procurava amor, amando a sua moda, nunca se completava nessa busca física, mesmo mudando sempre de companheiro, que trazia de outras pátrias, modalidades diversas de comportamento no amor, não exigia dinheiro em troca das satisfações dos homens, mas eles deixavam o que podiam dar, pela alegria passageira, e pela presença daquela mulher encantadora, que se lhes fixava sempre na lembrança, o olhar, e mesmo as palavras dignificantes de um entre que não maltrata, e que deseja somente a paz das criaturas, Maria Madalena era uma flor linda e sensível nas grossas mãos de seres brutais e incompetentes, para compreender as emoções de que em seu coração era a fonte, Maria conhecia o mar da Galiléia, conhecia muitas cidades da Palestina, e quando essas entravam em festas, a sua presença era marcante, de modo que, às vezes, desarmava até mesmo os seus detratores, pela candura e respeito aos atos religiosos, nunca ofendia ninguém por palavras, tinha sempre uma conversa de alegria, assim como repartia o que tinha em mãos com os pobres que vinham ao seu encontro, e, muitos deles, vinham pela força da sua beleza e candura, gostava de conversar com os sacerdotes, e alguns deles lhe davam atenção, Maria, a mulher de Madala, sofria conflitos inenarráveis, porque buscava um sentimento que ainda não compreendia, quando conversava com os dotos, no fundo notava o interesse deles pela sua própria pessoa, interesses esses que ela conhecia, e que não tiveram o poder de resolver os seus problemas do coração, teve muitas propostas de unir-se a homens, para solidificar-se no lar, porém, no fundo da sua consciência, notava que não era esse o seu caminho, atraía muita gente, sabia, pela sua beleza e a sua postura de nobre, fez diversas vezes oferecimentos aos deuses, para encontrar a felicidade que buscava, e sentia distâncias imensuráveis entre ela e a paz, nada lhe trazia o conforto ao coração, mas o que fazer, tinha notícias de muitas mulheres que passaram pelos mesmos caminhos, ferindo seus pés, e que essas mulheres, não encontrando a felicidade que buscavam, tiravam suas próprias vidas, sacrificando-as para se libertarem das angústias, entretanto, um impulso irresistível que nascia de dentro, não a deixava fazer o mesmo, compreendia por intuição, na hora do sossego que os sete demônios favoreciam, que o caminho certo não era aquele, que mesmo no mundo poderia encontrar o reino da consciência, da consciência que não perde a serenidade, ouvia falar muito sobre inúmeros sacerdotes de outros países, e teve a felicidade de encontrar um, em tempo de festejos, no grande templo de Jerusalém, traço era um velo egípcio, que nunca perdia a oportunidade de vir à cidade santa, para servir ao Senhor, não com holocaustos, mas com as palavras que nascem de uma inteligência sadia, revestidas pelas roupagens que o coração fornece, com o perfume do amor, esse homem de Deus não se deixava conhecer, escondia seus poderes e suas virtudes, para ajudar melhor no silêncio da humildade, na atração da própria lei, para os encontros, Maria de Madalaya subindo as escadarias do templo famoso, com roupas que denunciavam nobreza, e foi atraída por aquele homem simples, mas que lhe dava segurança, quis avançar alguns passos, mas algo a impedia de fazê-lo, criou novas forças e pretendeu ir em frente, porém, não teve condições, olhou novamente para o ancião e disse, o que queres de mim, esmola, e foi tirando um cordão de ouro que conduzia a mais, no bolso do seu vestuário, mas quando foi atirando o respeitável homem, que, sentado, escorava-se em uma das colunas da casa de Davi, mudou de ideia e sentiu que uma voz lhe falava, conversa com ele, talvez a palavra seja melhor que o ouro, Maria, e a presença, melhor que a palavra, prosseguiu a voz, em muitos casos, quem tenta doar recebe mais, não julgues pelas aparências, Deus, o Todo-Poderoso, manifesta-se às pessoas, pelos meios mais simples, ela sentiu uma espécie de vertigem na hora, e foi amparada por ele, não sendo vistos pelos transeuntes, que passavam com as mentes ocupadas nas festas e nas oferendas organizadas pelos sacerdotes do templo erigido por Salomão, e Maria se sentou rente ao velho sacerdote, com os ouvidos atentos para ouvir o que ele pretendia lhe dizer, Maria de Madala sentiu como que uma regressão de memória, e pôde lembrar muitas coisas do passado que, mesmo na inconsciência dos fatos, ficam em silêncio, até que o estado consciente volte às atividades normais, deu um profundo suspiro, e disse com a gentileza que lhe era característica, meu senhor, não desejo especular quem sois ante a vida, nem perguntar o porquê de forças que desconheço me atraírem para junto de vós, que não conheço, com tamanha espontaneidade, sinto-me feliz ao vosso lado e devo escutar-vos naquilo que preciso ouvir, pelos deuses, ficai à vontade e falai o que pretendês dizer-me, porque ando em busca de um tesouro, e creio fortemente, dentro de mim, que o que busco poderei encontrar no mundo em que moro, podeis falar, se intenta se confortar a quem padece, o sacerdote Itales, compreendendo o momento de doação de quem sofre por dentro chagas mortais, e fome de alo que desconhece, disse com serenidade, minha filha, pelo que vejo estamos aqui neste templo, para este encontro que sempre tive em mente, e o que posso lhe dar é a semente de algo que já germinou em mim, pela bondade de outros que passaram pela terra, e que fui agraciado em receber, Itales meditou um pouco, diante de tamanha beleza, a física e promessas espirituais, sem as emoções inferiores que Maria costumava despertar nos homens, e falou com brandura ao seu coração sensível, conheço a sua fama como mulher de beleza rara nesta terra, e tenho pena por saber os caminhos que percorre, a sua presença não me atrai como queira pensar, no meu país, as jovens escolhidas para servirem aos deuses, a fariam envergonhar-se diante delas, pela juventude, encantos físicos e morais, não quero diminuí-la com argumentos, é somente para que saiba com quem você fala, e se sinta à vontade com quem anda pelos caminhos do verbo, e, a presença de um homem diferente, que nada exige de que você tem para dar, Maria de Magala assustou-se com a conversa daquele ancião, realmente diferente de todos os homens com que ela travara amizade, sentiu-se envergonhada pelo que ele dizia, por ele conhecer a sua vida, que não trazia muitos transtornos para sua consciência em despertamento, mas que, quando se tornava assunto ventilado por outro, era como flecha envenenada que feria o coração, principalmente o seu coração de mulher, e o modo pelo qual o sacerdote Tales falava, feria mais pela sua superioridade, o orgulho de Madalena atingiu as raias do egoísmo, como sendo uma explosão no reino da vaidade, sentiu-se destruída por poucas palavras, ouvira tantas vezes, rente aos ouvidos, palavras amáveis dos patrícios romanos, que mesmo em Roma, a cidade e mãe do mundo, nunca tinham visto mulher igual, nela se personificando a felicidade sensual, e se assim diziam homens, alicerçados nas posições de mando e das finanças e belos atletas, como aquele ancião, quase um maltrapilho, dizia o contrário, sua cabeça rodou e passou por um cochilo, daqueles em que a emoção contraria os desejos e fez perder a consciência, entretanto, ela, como mulher que já aprenderá a resistir a muitos problemas da vida, e que uma virtude aprenderá igualmente com os romanos, a de não se abater por nada, e sempre que puder, alimentar a coragem, força poderosa no mundo, que em todas as vitórias aparece marcando presença traço, levantou a fronte com a impetuosidade característica da sua personalidade, pensando no que o desejava para a sua liberdade moral e tranquilidade de consciência, dizendo sem rodeios, Senhor, os meus respeitos pelo que dissestes a mim, e pela coragem de enfrentar-lhes uma mulher capaz de desmoralizar, se quiser, qualquer homem, tanto na política como na religião, conheço a vida dos maiores desta terra, por viver com eles às escondidas na noite, eu tenho coragem de dizer, eles de calarem, porém, o meu coração pede-me para vos ouvir, coisa que raramente acontece, fala-lhe o que reservaste-os para mim, e que os deuses abençoem nós dois, sendo mais a quem possa tirar proveito, o reverendo Senhor, que assimilava tanto os seus pensamentos quanto palavras, já tinha na ponta da língua, os meios de escrever em seu sensível coração, e foi dizendo, mulher, que Deus nos ajude para que seja minha filha dos sentimentos, venho a este templo, não para desfrutar dessas festas exteriores que muitos procuram, procuram, procuro cuidar da verdadeira morada do Senhor, dentro de mim, aceito e amo o Deus único que a sua raça adora, porém, eu trilho por outros caminhos, e escolhi os mais difíceis, a senda interna, em busca do céu no coração, desejo lhe dizer uma verdade que já conheço, por misericórdia da divindade, que um profeta anunciado pelos seus próprios profetas, já se encontra no seio da sua própria família de Israel, eu falo do Messias prometido há muito tempo, e eu já o conheço pela graça de Deus, ele traz com abundância o que você procura, indague sobre onde ele reina e fale com ele, enquanto você se encontra ansiosa por amar, acho que não devo falar mais, que a paz seja com você, desejo vê-la reformada e compreendendo o objetivo verdadeiro da vida, levantou-se naquela gentileza que até o seu ex, que o corpo se acostumara, e falou amavelmente, a Deus, minha filha, que Deus a abençoe, em poucos minutos de conversação com Tales, Maria mudou, saiu cambaleando pela escadaria afora, a sua cabeça a tornou-se um turbilhão, onde pensamentos variados riscavam o mundo crâniano, com promessas para uma vida enobrecida, sua mente foi entregue apenas àquele profeta, do qual já tivera algumas notícias, reafirmadas pelo sacerdote egípcio, Jesus de Nazaré, cidade agraciada por Deus, que ela já conhecia pelas suas andanças na região, Maria voltou para Magdala sem aquele entusiasmo da vida mundana, pensava muito no que ouvira no templo de Salomão, e os seus pensamentos corriam o mundo em busca do amor que tanto sonhara, e partiu ao encontro de Jesus, o Nazareno anunciado pelos profetas e sacerdotes, como sendo a esperança da humanidade, e teve a oportunidade de ouvir, não muito longe de sua cidade natal, a palavra do Divino Mestre, sentiu no coração que o Cristo era verdadeiramente muito maior do que o que se falava dele, as suas palavras ressoavam no seu peito, como se ele morasse em sua sensível alma, não esqueceu uma só das suas advertências e passou a compreender por que tanta gente o procurava, os patrícios romanos que sempre a buscavam e que perderam a sua presa, tomaram-se de ódio pelo Nazareno, por causa da fascinação de Maria por ele, e ela, no impulso santo de amor por ele pelo que ele falava e fazia, não teve outra preocupação que não fosse a de buscá-lo em diversos pontos da Galiléia, para ouvi-lo, na frequência que o seu coração desejava, teve a oportunidade de vê-lo descendo de um barco com seus discípulos em bit saída, sentiu seu olhar profundo e mego na saída da igreja dos pescadores, em alta madrugada, ouviu sua palavra metálica e harmoniosa, perto da fonte da Virgem, em Nazaré, conversou muitas vezes com alguns dos seus seguidores, mesmo em trabalho de pesca, sendo que alguns lhe davam pouca atenção, dada sua vida em Magdala, mas, mesmo assim, ela avançava em busca do sol que habitava a Palestina, assistiu a fenômenos transcendentais, feitos pelas mãos divinas, e inundou o coração de fé, de sorte que já não havia dúvida na alma, de que aquele era verdadeiramente o Messias anunciado pelos céus, teve, várias vezes, impulso de ir ao encontro do mestre, conversar com ele frente a frente, no entanto, lhe faltavam forças para esse marco em sua vida, aprendeu a orar, com alguém que tinha compaixão dos seus conflitos, e usava prece para alimentar seus ideais mais nobres, partiu um dia, decidida, para Cafarnaum, soubera que Jesus deveria estar ali, em casa de Simão Pedro, com seus discípulos, a sua vida já não lhe pertencia mais, o que falava em seu arfante peito era um ideal que não sabia bem delinear seus roteiros, multidões aglomeravam-se na cidade, que se localizava nas franjas férteis do mar da Galileia, a simples residência de Simão Sumira, entre o aglomerado de criaturas que tinham a mesma sede de Maria, da água da vida, do amor de forma divina, que Jesus doava e ensinava a todos a conquistar, cada árvore era uma morada de pessoas doentes, que esperavam a passagem do Senhor para serem abençoadas, Maria avançou dentre a multidão, sentindo aquele entusiasmo dos primeiros momentos, de vê-lo e escutar-lhe o verbo, como música celestial na boca de um anjo, adentrou o casebre do pescador e viu dó e grandes olhos afitá-la serenamente, ela caiu de joelhos diante do mestre, sem o menor constrangimento que pudesse tolher seus sentimentos de fraternidade, sentiu que seu coração batia em outra dinâmica de coração de mulher, com direitos de amar, quis abrir a boca para falar-lhe, mas os seus lábios não lhe obedeceram, e diante desta dificuldade, usou a força que não se esgota, nem se desfaz nos momentos difíceis, o pensamento, e falou nas ondas que lhe competiam dizer, por saber que o mestre entendia todas as línguas que se propusessem articular, a multidão silenciosa pela atenção que era dada pelo Senhor àquela mulher que muitos sabiam da má vida junto aos patrícios romanos, uns julgavam em seus corações, outros cerravam os olhos em respeito ao ambiente, e esperavam todos a fala do Messias, para a mulher de Magdala, do olhar do mestre eram projetadas duas faixas de luz, onde o azul de todas as nuances desaparecem, pela pobreza de comparações, Jesus, penetrando na alma da mulher faminta de paz, ativando todos os seus centros de força, e Jesus lhe falou mentalmente, minha filha, chegou o teu momento de decidir, queremos te ouvir para que possas nesta hora, ajudar as criaturas que aqui vieram buscar a mesma água que deve te fartar a sede, Maria, ajoelhada, abriu os olhos ante a postura divina a lhe escutar, lágrimas escorriam, molhando o véu que lhe cobria a cabeça, e disse com emoção que nunca sentira tão intensamente como naquele momento, Senhor, já te ouvi muitas vezes, sem a coragem de procurar-te, pelo que sou diante da sociedade dos homens, afastei-me da minha família, a quem devo o sangue que corre em minhas veias, não fui ainda apedrejada e morta em praça pública, por certos direitos que o coração busca em outros corações que exigem o que tenho para dar, mas tudo enfrentei, porque o amor desconhece barreiras, e sendo preciso, entregue a seu sacrifício, por momentos de prazer, entretanto, sinto há muito tempo, que não é esse tipo de sentimentos que procuro, pois ele é breve, e o que desejo e sei que existe, é eterno, com a mesma eternidade de Deus, perdoa-me se falo de coisas que não dever se falar, diante de tamanha sabedoria e pureza inconcebível para mim, pobre pecadora, talvez sem remissão, fechou os olhos, ampliando a audição para ouvi-lo, e Jesus, com a mansuetude que lhe caracterizava a personalidade, respondeu-lhe com clareza, minha filha, não deves pensar na perda das tuas esperanças, o sol que nos clareia a todos, como sendo o olho de Deus em nossos caminhos, também nos dá vida, e faz da terra um celeiro de provisões, sem restrições aos moradores desta estância da vida, no entanto, ele se esconde por um pouco, para que possamos confiar na sua volta, e a bondade do Criador o fará voltar com o mesmo esplendor, nos fazendo recordar todas as alegrias e fortalecer todas as esperanças, para nos assegurar o futuro de paz, deves confiar em Deus sobre todas as coisas, em ti mesma e no próximo, pois a confiança constitui uma semente de luz, que sempre nos lega algo de amor de quem devolve o carinho recebido, se me ouviste, e se a minha voz continua a te convidar para a seara de Deus, não turbes o coração nas dúvidas do caminho, se tua decisão pode enfrentar os perigos da lei que poderia te apedrejar, sacrificando-te em praça pública, é certo que teu coração mostra sinal de que a tua coragem pode ser maior, quando encontrares o verdadeiro amor que tanto desejas, e na verdade te digo, que eu sou este amor que procuras, este amor, minha filha, é despido de sentimentos inferiores, porque ele é permanente, é permanente porque é universal, é universal porque não violenta, não violenta porque não exige, e não exige por estar em plena harmonia com todas as leis do Criador, a jovem de Madala, embevecida na ternura do Mestre, movimenta os lábios, e com dificuldade fala para que todos ouçam, por sentir ser esta vontade de Jesus, Senhor, então somente este amor de que falas, e que ainda não entendo do modo que entendes, é que o salvará a humanidade, parece-me que este amor que vives e que apregoas nasce do sacrifício, o Mestre deu um pequeno sorriso, e expressou com bondade, e nos dada a certeza, Maria, de que começaste a ter o entendimento sobre o verdadeiro amor, aquele que une todas as criaturas em um só clima de paz, todos os momentos que nos levam a satisfações egoísticas, que requerem ciúme e que nos pedem defesa, esquecendo a honestidade, momentos de prazeres passageiros, não são o amor que buscas, podem ser até alguns dos seus inúmeros caminhos, não obstante, não é o verdadeiro, eu sou o caminho por onde deve passar quem procura o amor, mas essa diretriz é estreita e cheia de dificuldades, porque sem sacrifício interior, na posição em que se encontra a humanidade, não pode existir a felicidade do coração, eu sou essa verdade, e devo mostrá-la a todos os que me acompanham, para que cada um descubra a si mesmo, e vença suas próprias deficiências na plenitude da vida, se queres saber quem eu sou, eu sou a paz que nunca esquece o trabalho honesto de cada dia, eu sou o trabalho que nunca desaprova a sinceridade nos deveres e de todos os momentos, quem busca felicidades no percurso da sua vida, planta as sementes das dificuldades para o futuro e colhe os embaraços em forma de enfermidades e problemas de todas as ordens, quem decidir me acompanhar, tem o dever de entregar a sua vida aos deveres que a consciência aceitou diante de Deus, verdadeiramente, não há salvação sem o amor, mas não há amor sem sacrifício pessoal, sem esforço na subida da terra aos céus, verdadeiramente se estende uma escada, de nós a Deus, e cada degrau exige um esforço de quem deseja conquistar a paz, o silêncio dava a entender, que naquele momento não havia ninguém ouvindo o Senhor, dado o nível de educação dos ouvintes e do ambiente espiritual em torno de Jesus, Maria chorava, no clima amoroso da atenção do nosso Senhor, e disse entrecortando a voz, Senhor, acho-me muito infeliz, por não ter aceitado muitos convites de mancebos bem postos na vida, e de intenções honestas, para que pudesse ser mãe e ter um lar, como as outras mulheres, deveria ser castigada por Deus, por não cumprir seus desígnios, que fazer para reparar-me, muitas mulheres ali, do mesmo nível de Maria de Madala, negando a maternidade, e mesmo homens que escapuliam aos deveres e de serem pais, punham-se a escutar com grande interesse, o diálogo do mestre com aquela mulher em desespero, onde o coração estava em pleno julgamento, Jesus, na sua gentileza imperturbável, diante da multidão que nunca mostrava cansaço, respondeu com discernimento, nem todas as criaturas na posição de mulher ou homem, vieram à terra para serem mães ou pais, na formação de um lar que todos devemos respeitar, aos designados para outras tarefas, e por vezes mais excelentes, como a de ser pai e mãe de todos que os cercam, e quando isso acontece, são inspirados pelo verdadeiro amor, que desconhece, como dizes, barreiras de todas as qualidades, o amor puro é uma unidade de sentimentos que se afiniza com a fraternidade universal, todas as mães desejam ter filhos sadios, e esmorece quando a vida lhes oferta crianças que precisam mais de sua atenção e do seu carinho, para uma recuperação mais longa, todos os pais esfriam, ante o seu pedido a Deus, quando em forma de filhos surgem jovens que não gostam da educação, e se entregam à vadiagem, todos, ou quase todos os preceitos que andam de boca em boca, é que Deus sabe o que faz, mas nas horas em que lhes veem as dificuldades, blasfemam contra as oportunidades de servir, é compreender, é sacrificar os momentos de satisfações passageiras, em favor do pedido espontâneo dos céus, que é o amor nos buscando, todos que nos ouvem, e muitos que devem nos ouvir no mundo, haverão de passar por duras provas, para que a felicidade possa surgir no coração, porque o céu existe em primeiro lugar dentro das consciências, e sua manifestação mais visível é a tranquilidade imperturbável, a alegria permanente nos deveres a cumprir, e o amor irradiando-se em todas as direções, deves aceitar a vida como Deus a fez, as leis como o Senhor as determinou, e os fatos como Ele vierem, entretanto, nunca deves cruzar os braços diante das tuas obrigações, se queres escolher a melhor parte, vê as crianças doentes que precisam de amor e carinho, que eu estarei lá, vê os leprosos nos vales e mundos, esquecidos do mundo, e leva a eles a palavra e a presença, que eu estarei lá, te ajudando a entender porque eles vivem nestas provações, renuncia, minha filha, aos prazeres da carne, em troca dos prazeres espirituais, que são eternos e que trazem profunda alegria de viver, por sentires nesse exercício, o amor de Deus a penetrar o teu coração, e saibas que Ele é de permanência eterna, Maria, já receosa de levantar-se daquela postura de respeito ao Senhor, e de não poder mais encontrar-se com Ele, devido não ser aceita no meio dos judeus de vida reta, olha para o mestre sem falar, e Ele a entende, sem que os outros ouvintes percebam o sofrimento do coração de Madalena, e responde com brandura, Maria, deves crer acima de tudo na bondade de Deus, Ele te trouxe aqui, para que pudesses alegrar o teu coração, não tenhas medo da sociedade, o julgamento dos homens não pode alterar o teu amor, se Ele verdadeiramente é o amor de que te falo, compadece-te de ti mesmo e confia em teus poderes espirituais, sem esquecer a confiança em Deus, porque todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai que está nos céus, não percas as oportunidades de servir, quando alguém bater em tua porta, esquece a razão na hora de doar, e sacrifica as coisas fáceis, lembrando que o esforço próprio é o selo da verdadeira aquisição dos bens imperecíveis, na terra, a noite sucede ao dia, para depois ferecer diante do sol, numa alternância necessária, no entanto, para quem sobe aos céus, tudo é dia, as claridades são permanentes nos nossos caminhos, onde as dúvidas desaparecem, o mal passa em não existir e somente o bem e a felicidade domina os nossos destinos, se andamos à procura das bênçãos de Deus, precisamos ter onde guardá-las, e somente o celeiro do coração que ama, tem as condições de acumular esse suprimento da divindade, Maria levanta-se para sair, e encontra o olhar fuzilante de Simão que entra, entende que estava dentro de sua casa, e com esforço de sentimentos, despejar no apóstolo todo o amor que podia ofertar, sem palavras, e sai de mansinho, convicta de que encontrou o Messias prometido tanto para as tribos de Israel, como para as tribos do mundo inteiro, os espíritos inferiores que acompanhavam, não resistindo ao amor, procuraram todos os meios de atacá-la, mas não encontraram afinidade com o coração que mudou de ritmo nas linhas do espírito, um deles, mais ligado a ela por laços de muita profundidade, sentindo a mudança da mulher de Madala, passou a mudar também, e a acompanhou até os últimos dias da sua existência na terra, abraçando-se, no além, como companheiros de eternidade, os outros se foram, buscando em outras paragens companhias afins, que pudessem lhes servir de pasto para a fome de inferioridades, Maria de Madala procurou mesmo a melhor parte para a sua vida, servindo de consolo e esperança para os que sofriam, e nunca mais perdeu de vista seu mestre, quando possível, o acompanhava com as multidões, em Naim, assistiu ao Senhor fazendo o filho de uma viúva retornar à vida, já dentro de um esquife para ser enterrado, devolvendo àquela mãe, tudo o que ela tinha, o único filho, a sua esperança, este tornou-se um pregador do Evangelho e foi sacrificado nos arredores de Jerusalém, sorrindo para as estrelas, como o que grato aos céus, teve a oportunidade de lavar os pés do seu Senhor, com o mais caro perfume com que por vezes tomava banho, na espera dos carinhos romanos, na ilusão de que permanecessem aqueles amores, sentiu e viveu o desprendimento das coisas passageiras, e integrou-se na comunidade dos banidos da sociedade, assistiu a muitos fenômenos pelas mãos santas do nosso Senhor Jesus Cristo, foi ao encontro de Bartimeu e conversou com ele, acendendo em seu coração maiores esperanças, que não fossem ver com os olhos da carne, conviveu com Maria Santíssima e escutou todas as suas histórias e dignas experiências, humildemente buscou todos os discípulos e fez amizade com eles, indo em todas as reuniões a que a sua presença não fosse estorvo para os que não compreendiam a verdadeira vida, quando soube da perseguição dos judeus, políticos e sacerdotes contra o mestre, não abandonou sua mãe, e subiu com ela o calvário, com a dignidade de uma mulher que ama, na verdadeira acepção da palavra amor, quando os cravos perfuravam as mãos e os pés do mestre, sentiu a mesma dor no coração, diante da turba inconsciente, não teve ódio, sentiu compaixão, porque verdadeiramente eles não sabiam o que estavam fazendo, desceu do monte da caveira amparando a mãe de Jesus, ao lado de João Evangelista, e dentro da alma sentindo a esperança das suas palavras, segundo as quais no terceiro dia ressuscitaria, após a morte de Jesus, caiu um manto de tristeza em toda a Palestina, a natureza fechou semblante em estrondos e raios, em chuvas e tempestades, como que anunciando o fim dadas esperanças na eternidade, os discípulos se reuniam somente com uma esperança, a da ressurreição, que, se não houvesse, tudo estaria por terra, o Evangelho seria igualmente esquecido, a fé, porém, vibrava nos corações de muitos, como chama divina da divina chama, e Maria, mesmo na espera da ressurreição do seu mestre, não esqueceu as promessas, não ficou em casa perdendo tempo, pensando no que deveria acontecer, naqueles dias de espera, foi em busca das mães aflitas, dos velhos sem teto e das crianças órfãs, orando muitas vezes ao dia, mas andando e servindo, no terceiro dia, como havia a Jesus anunciado, Maria Madalena passou a noite em casa de uma das suas companheiras de trabalho, de estudo e de mudanças, e na madrugada, sentiram vontade de visitar o mestre em seu túmulo, chegando lá, este estava vazio, e dois anjos do Senhor lhes disseram, quem procuram não está, ressuscitou, como afirmou para todos os seus discípulos, elas, assustadas, saíram para avisar os apóstolos, e já a caminho, abriu-se uma flor no espaço vazio, de tamanho descomunal, com o sol já beijando a natureza em festa, e de dentro desta rosa saiu o mestre dizendo, a paz seja convosco, Maria Madalena ajoelhou-se, Salomé, mãe de Tiago e João, também, e outras tantas, não suportando a luz, saíram correndo para anunciar às criaturas, a volta do divino mestre, Madalena avançou para aproximar-se mais de Jesus, que desceu rente ao chão, sem tocá-lo com os pés, ela quis beijá-los, chorando de alegria e de felicidade, e ele, ele mesmo, mansamente disse no mesmo tom do seu canto, filha, não me toques por agora, ainda não fui ao pai, voltei para dizer aos meus filhos, a todo o meu rebanho, que a morte não existe, vá e anuncie a todos que queiram ouvir, que estarei na frente de todos que escutaram a minha palavra, e que estão despidos das maldades humanas, do ódio, do orgulho e do egoísmo, da maledicência e do apego às coisas materiais, que somente o amor salve e tem o poder de dar vida aos que amam, passou uma nuvem, como que separando as outras mulheres de Maria de Madala, e elas dormiram orando, hipnotizadas pela luz celestial, e Jesus ressurgiu frente a frente com Maria, circundado por uma policromia divina, sem que Madalena pudesse encará-lo com demora, disse, paternalmente, a discípula, compreendo o teu drama, minha filha, e sei das dificuldades que poderão surgir em teus caminhos, para alcançares o amor verdadeiro, entretanto, estarei contigo em todos os sacrifícios internos, que buscarem o aprimoramento do coração, as promessas que deverás escutar dos homens insaciáveis do reino da carne serão muitas, mas serão igualmente breves, pois não tem fundamento no coração, a tua vida deve ser outra, de sacrifício desses desejos, para que tua alma abra as asas, e sem apego, voe para buscar suprimento no infinito, Deus é a única segurança de todos nós, confia trabalhando e espera servindo, que a luz não te faltará em teus caminhos, mesmo que sejam árduos, tinhas, antes que me conhecesses, um véu que nos separava, como as trevas da claridade, este véu somente se rompeu pelo poder do amor, aquele que desconhece os sacrifícios, e que se empenha em servir sem distinção, como o sol e a chuva, como os ventos e as bênçãos de Deus, nunca percas as oportunidades de ser útil às criaturas, mesmo que elas não entendam a ação benfeitora do teu coração generoso, a vida consiste em harmonia dos pés à cabeça, da terra aos céus, eu vim para guiar a humanidade, e ela de pronto não vai entender, mas o meu pai me ensinou a esperar, e isso eu faço desde quando o mundo é mundo, a esperança me mostra que os homens não são maus, eles ignoram os seus próprios destinos e por isso ofendem e caluniam, e tais gestos constituem a arte dos que desconhecem a verdade, Deus não trava discussões com ninguém, e vence a todos, de liberar as suas leis e todos o respeitamos, pela grandeza do seu amor e irradiação dos seus sentimentos, a fraternidade é uma lei que circula em toda a criação, e o amor é o seu hálito do qual todos somos dependentes para viver, silenciou um pouco, para que a música do seu verbo pudesse atingir as profundezas do coração de Maria, e disse novamente com amabilidade, chora mulher, chora, para que algo de dentro, que não deve ficar, saia do teu coração, pelas vias que tem direito às lágrimas, ela quis cobrir o rosto diante do senhor, ante a clareza com que ele via e sentia seus pensamentos, mas logo achou que era covardia, abriu os olhos para vê-lo de novo, e contemplou a mais linda figura que nem os seus sonhos poderiam dar notícias, envolvida por aquele magnetismo superior, e disse baixinho, envolvida nas ondas de respeito e gratidão, divino mestre, eu desejo entregar-me de todo o coração ao trabalho do bem, mas a minha insignificância destrói todos os meus ideais, diante de ti eu desapareço, fico sem condições de realizar alguma coisa em que me empenho, e se os teus discípulos não me aceitarem, mesmo como companheira que lhes possa lavar os pés, tu deves ter observado o olhar de Simão Pedro, quando eu estava em sua casa, eu fui para buscar-te, sem outra intenção que não fosse aprender a amar, do modo que ensinas, sinto-me sem rumo, mesmo sabendo que és a minha esperança de viver e de nascer para as leis de Deus em ti, quando eu lavava os teus pés com o perfume, e enxugava-os com meus cabelos, quis mostrar-te unicamente, que estava dando o que tinha para dar dos meus mais puros sentimentos, como invertendo os meus atos do passado, provando a mim mesma que estava regenerando, mudando minha vida para a tua vida, crê, Senhor, sei que sim, porque falo a verdade, as luzes tremulavam encantando a própria natureza em profusão de alegrias, o vento soprava brandamente, respeitando o seu próprio idealizador, as folhas de árvores distantes tremulavam, como se fossem palmas humanas em festejos altamente dignos, e Jesus asseverou, com a doçura que uma mulher pudesse ouvir pelo coração, o teu temor não deve existir perante as oportunidades que deverão surgir em teu caminho, de ser útil às criaturas sem teto, sem lar e sem esperança no tocante aos homens, não deves acreditar no volume da caridade e sim no seu conteúdo, essa multidão de homens que me acompanharam com fome e sede de justiça é o meu rebanho, que devo olhar e prover de assistência, compatíveis com seus merecimentos, eu sou o pastor de todos que escolheram a terra como morada, e daqueles que são filhos dela, não deve impressionar-te a quantidade do bem que a vida chamar-te a fazer, não deves esquecer-te do óbulo da viúva, que exaltei diante da multidão, para que eles, os homens, compreendessem o valor de um gesto do coração, assim como tu comparas o que faço com o que podes fazer, e esmoreces por não teres começado, deveria também eu esmorecer, ao comprar as coisas que Deus faz, com as minhas, que são muito mais distantes que entre as minhas e as tuas, a vida te pede que comeces hoje mesmo, e que sejas uma criatura pensando no bem, pensando no amor, uma criatura renascida das trevas para a luz, alegra-te e conforta-te por estares agora comigo, escutando-me, e o teu maior dever não é somente me ouvires, fazeres o que eu faço, e viveres o que eu vivo, é necessário entregares a vida, se esta servir de alguma coisa que alimente a esperança dos que sofrem e esperam o conforto, de quem se dispôs a ajudar sem condições, levanta-te e vai, Maria, em busca dos filhos que não pudeste ter, dos filhos do Calvário, aqueles que trazem em seus corpos as mesmas chagas impostas pelos homens em mim, e não duvides de que o teu amor por eles te salvará de todas as agressões da consciência, porque ela te libertará das trevas, brilhando eternamente na luz do amor, ela levantou a cabeça novamente, para ver o mestre, e somente de vislumbrar seu sorriso, em meio às nuvens, ele lhe transmitiu seu adeus, as mulheres acordaram chamando Maria, chorando, e a encontraram chorando também, e todas partiram apressadas, para anunciar aos discípulos, que o mestre tinha ressuscitado como ele dissera antes de partir, os discípulos de Jesus compreenderam, mais tarde, o valor daquela mulher extraordinária e o esforço gigantesco que ela fizera, para mudar de um extremo ao outro, da vivência da beleza física e dos gozos materiais, da posse de joias e vestuários de nobreza, cedeu lugar a uma vida simples, onde as suas companhias eram os pobres e estropiados dos caminhos, as crianças sofredoras e sem lar, os velhos sem teto, tomou como sua verdadeira família os leprosos, cuja a única esperança era a vida futura, Maria assumiu a direção do Vale das Flores, onde a mãe de Jesus também estivera, Maria de Madala ressurgiu das trevas para a luz do Cristo, a caminho de Maús, a volta de Jesus depois do Calvário, além de confirmar o que ele disser aos seus discípulos, deixou na história dos fenômenos um marco como que divino, mostrando que a alma prossegue mesmo depois do túmulo, as vozes dos céus anunciaram, ninguém morrei, quando o mestre dos mestres sentiu a aproximação de graves acontecimentos a sua vida missionária, começou a falar aos seus discípulos que iria ao pai, mas que não os deixaria órfãos, que enviaria outro consolador, para que ficasse eternamente com a humanidade, dava, sempre o que achasse conveniente, outros avisos, preparando seus seguidores, para que o fato não os pegasse desprevenidos, era consciente do que iria acontecer, a mensagem deveria ser de sacrifício, devido ao tamanho espiritual das tribos da terra, por enquanto, somente a dor e os sacrifícios tem o poder de despertar nas almas o interesse mais profundo para a vida espiritual, e certamente para o amor que universaliza os sentimentos, depois do drama da cruz, que atingiu toda a família cristã, depois que as nuvens cobriram toda a palestina, os corações dos seguidores do nezareno se entristeceram, restando-lhes uma só esperança, a sua grande promessa de ressurreição, esperança esta, fio invisível que ligou os céus à terra, que teve e tem o poder de libertar as criaturas, no que concerne a sua felicidade e alegria em todos os momentos, e foi esse fio de luz que alimentou toda a família do Messias, que a ligou pelo coração, fazendo da fé uma segurança para a verdadeira vida, Jerusalém dormia na indiferença, os políticos e sacerdotes, os romanos e os fariseus, pertinazes na busca do ouro e posições de mando, regalaram-se e festejaram os acontecimentos que os livrou de um profeta, que poderia impedi-los na profissão do roubo e das matanças, do jogo nos templos que era como que oração, na simplicidade dos povos, sacrifícios humanos e de animais, permanentemente eram feitos, para agradar um Deus cujo coração no amor desconheciam a legitimidade, mas não foi somente a terra dos profetas que ficou de luto, pelo comando que reconhecemos ter o Cristo de Deus sobre a terra, foi toda ela que chorou a expulsão do divino amigo, que desceu para andar com os homens lado a lado, e ensiná-los a viver bem, exemplificando toda a bondade, trouxe-nos o esquema do verdadeiro amor, e viveu essa virtude singular, mostrou o valor da fraternidade entre os povos, e os seus passos junto às multidões demonstraram a sua vivência, em clima de amizade, falou da compaixão das criaturas sofredoras nas suas bem-aventuranças, e curou milhares delas pela imposição das suas mãos santas, disse que voltaria depois do túmulo e voltou quantas vezes foram necessárias, não se esqueceu da promessa do Consolador, enviando no momento exato, uma filosofia de vida que explica todos os fenômenos da própria existência, e ainda prove e comprova, tudo o que ele tinha dito aos seus discípulos, a esperança cresceu, o céu se abriu e as almas voltaram dos planos espirituais para viver e conviver com os homens, como é da lei, passaram-se quase dois mil anos, a nossa fome de Cristo é muito maior agora, por reconhecermos a sua presença em nossos corações, em nossas vidas, a terra geme sob o peso das suas provas, e os espíritos nela estagiados sentem as provações que provocaram no passado, mas, a piedade do Mestre é imensurável, o seu amor ultrapassa as razões em conjunto, porque ele ama até mesmo, e muito mais, aos que desconhecem seu valor, ante a direção do planeta, e de nosso dever confiar em Deus e na sua presença, e abrir os corações para que ele possa fazer morada no centro de nossas vidas, a mensagem de Jesus Cristo não está somente nos livros que chamais sagrados, ela está viva, vibrando na própria natureza, quem já abriu os olhos para o entendimento, que entenda, quem já libertou os ouvidos, que ouça, porque o Cristo está conosco sempre, já tinha caído a tarde do terceiro dia da ressurreição, chegar aos ouvidos dos companheiros do Mestre que o túmulo estava vazio e que ele desaparecera, e quando alguém lhes disse que fora Maria de Madala a primeira que teve a visão do Divino Senhor, esfriaram-se os seus corações, por situarem essa mulher como de má vida, a lei não dava oportunidade de a mulher recompor seu mundo íntimo, e não compreendia os motivos da sua liberdade no campo dos sentimentos, na efervescência da carne, como explicar esse fenômeno, como fazê-los entender os conflitos de um coração que procurava o amor verdadeiro, somente o Mestre entendia e poderia ajudá-la, como o fez na casa de Simão, com certa reverência, somente Jesus podia compreendê-la, como compreendeu, rasgando o véu do desconhecido e aparecendo pela primeira vez depois da lápide fria, para Maria, a mulher de Magdala, o ciúme cresceu no meio dos seus seguidores, porque, pela análise deles, o Mestre deveria ressurgir em primeiro lugar, frentes aos seus amados companheiros das primeiras horas, e não frente a uma mulher que era conhecida como de má vida, nos bastidores da Galiléia, no entanto, ele já dissera, que o amor cobra as multidões dos pecados, e que o amor faz acender o sol nos corações que amam, dois dos companheiros do Mestre, mais afoitos, combinaram entre si e partiram de Jerusalém para Emmaus, aldeia próxima à Cidade Santa, da qual de estavam os 11 quilômetros, eram Cleopas e Judas Tadeu, dali, se fosse o caso, poderiam romper para Lide e depois para o porto de Jope, no mar Mediterrâneo, dificilmente os homens se libertam das dúvidas, mesmo os mais nobres na escala evolutiva, sempre a razão fornece momentos para certas fraquezas, como aconteceu com Pedro negando o Senhor por três vezes, Tomé intentando apalpar as chagas do seu Mestre, Tadeu e Cleopas no caminho que os levavam a Emmaus, os dois companheiros dialogavam, assim dizendo, Cleopas, companheiro, chegando hoje o terceiro dia, o meu coração se encontra aos saltos, não tenho paz na mente, passo horas a olhar para o céu, esperando a volta do nosso Mestre, pois entendo que ele deverá surgir das nuvens, e todos constatarem sua chegada triunfal, no entanto, hoje é o último dia para que se possa cumprir esta profecia e já se vai a tarde da maior das nossas esperanças, toda a família espiritual de Jesus deve estar sofrendo, como nós, a angústia da demora, se porventura o que ele falou não se cumpria, se nós não soubemos bem interpretar a sua fala, pois dizia muitas coisas por parábolas, erramos ao anunciar por todos os ventos, a sua volta, e agora, certamente que vamos pregar o Evangelho de libertação, por onde o destino nos enviar, se as nossas esperanças forem desfeitas, se não houver ressurreição, poderemos partir de Jope para outras terras, e lá repetir a quem nos possa ouvir, as palavras do Divino Senhor, que achas deste ideal, as perseguições em Jerusalém vão ser sem conta, eles têm sede de sangue e fome de carne humana, Cleopas, cismando, respondeu com ponderação, olha, Tadeu, a nossa amizade é antiga, de muito tempo, e queira Deus que dure para sempre, conheço a tua disposição como homem de coragem, que não teme tempestades nem o mar, que não teme a política nem os romanos, que és homem de lutas, mas eu não me sinto disposto para tais empreendimentos como pensas, falta-me alguma coisa no coração para que eu possa pensar do modo que falas, sei que não posso ficar em Jerusalém, onde já fui procurado como se busca um criminoso, porque alhei-me com os irmãos de fé, mas ir para o estrangeiro, sinto-me aterrorizado, por me faltarem muitas experiências, se Jesus voltasse como anunciou, certificar-me-ia das verdades do Espírito, e certamente estaria completo para todas as ordens de perseguições travadas contra o Evangelho do Senhor, não sei, Judas, porque o coração ainda bate dentro do meu peito, estou inquieto com a demora da promessa, mas ainda confio, o nosso mestre nunca falou mentiras, e isso me conforta, no meio do turbilhão de dúvidas que a fraqueza reúne em meus sentimentos, agora me sinto mais tranquilo, por estar em tua companhia nesta estrada para Emmaus e dentro da natureza, onde Deus pode nos confortar sem a intervenção dos homens, andaram mais um pouco em pleno silêncio, quebrado por Tadeu, Cleopas, meu amigo, eu também confio e muito, na palavra do Divino Senhor, mas vê o que fizeram com ele, o que aconteceu foi uma covardia, ele foi um cordeiro subindo o monte do sacrifício, e ainda levando o instrumento da sua própria morte sem se queixar, sem blasfemar, sem defender sua inocência, sem exigir, sem violência, despiram-no, no maior dos sarcasmos, ele se entregou como vencido, e na ideia dos que disputavam a sua vida santa, ele foi um vencido, olha a fúria dos judeus que tramaram essa falsidade, os seus acompanhantes devem morrer todos, e morte de cruz, e ainda o nosso mestre foi sacrificado entre dois marginais, como sendo um deles, surge com isso, em nosso coração, uma revolta, nós deveríamos pedir justiça, mas, pedir como e a quem, se abrirmos a boca, seremos lapidados, ainda mais no clima que reina no momento, o mal está organizado, e o bem, por fazer, ele mesmo nos ensinou a não violência, e se o amor é a força vencedora, o nosso melhor caminho é amar, mesmo esses carrascos que lhe cuidaram o nosso guia, mas não facilitando para eles com a nossa presença, fugir quando pudermos, porém, trabalhando em favor do bem, que é força de Deus, Cleopas, mais animado com as palavras do seu companheiro, retrucou com mais ânimo, Tadeu, os destinos dos homens de bem são constrangedores, bem conheces a vida dos profetas, quantos foram sacrificadores em sua própria terra, Jerusalém é a pátria que mata seus próprios filhos, quando estes crescem na utilidade comum, o drama do Calvário foi uma afronta à justiça, retrata a falta de consciência dos homens que comandam o povo, ainda não sei por que Deus permite tamanha barbaridade, se eles mataram Jesus, um anjo de bondade, o que farão de nós, almas sem rumo, endividadas com a própria lei, se não tiveram misericórdia com quem manifestou a luz de Deus, o que farão dos que seguem essa luz, a perseguição de agora em diante vai ser descomunal, não vai ficar pedra sob pedra, tanto nós, assim como nossos familiares, seremos perseguidos, estropiados e apedrejados em praças públicas, os sacerdotes estão furiosos, eles acham que somos sementes do Satanás, eu acrescentou, há momentos em que a minha consciência me pede para voltar para Jerusalém, e me entregar como sendo também um cordeiro, se todos fugirem, o que será do Evangelho de Jesus, e os que lá ficaram, a covardia parece que nos acompanha, juntamente com o medo, onde a nossa confiança, não foi ele quem disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, covarde é aquele que foge das lutas provocadas pelo amor, e que deve sustentar o bem da humanidade, Tadeu, suspirando de apreensão, olhou os horizontes da terra, e desejou que o iso não se pusesse, antes da alviçareira notícia de que o Cristo ressuscitou, a angústia fez-se presente em sua afeição, mas continuou a conversar para distrair seus pensamentos de tristeza, falando compassadamente, Cleopas, nós ainda não compreendemos nada sobre a vida, eu desejaria compreender o que me falta, principalmente nestes momentos de aflição, não desejo ser aflito, mas onde buscar a serenidade, onde buscar a solução daquilo que nos faz sofrer, todos os caminhos estão fechados, todas as portas se apresentam sem chaves, o próprio ar é interrompido nas minhas narinas, por recusa do coração, achava eu, que com o poder que Jesus possuía, ninguém tocasse nele principalmente para tirar-lhe a vida, e tudo aconteceu como ele anunciara, muitos choram, muitos vão morrer de tristeza, Muitos ficarão doentes, e qual será o destino do Evangelho, se logo no princípio morrerem seus pregadores, sentiu algo de esperança no coração, e lembrou-se fortemente de Jesus quando desejou ensinar os discípulos orar, e falou ao seu companheiro, meu amigo, me vem a mente que a oração é o fio que pode nos ligar ao mestre, não podemos nos esquecer da súplica que ele nos ensinou com tanto carinho e amor, e, como gratidão a alma tão pura que uma de ele, devemos recordar e também encher os nossos corações daquela paz que somente ele pode dar, esqueçamos os fatos e o mundo em que pisamos, e nos entreguemos ao Senhor, repetindo as suas palavras santas, e seme encerrando os olhos, os seguidores de Jesus, mesmo andando, oram assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, e Judas, com os olhos marejados de lágrimas, acrescentou com palavras entrecortadas de emoção, Senhor Jesus, nosso Mestre de todos os tempos, não nos deixes cair em novas tentações do medo, da dúvida e da covardia, abre a nossa mente, para que ela seja o canal do que possas sentir por nós, e nos guia, Senhor, como fizeste e ao pisar no solo frio e indiferente dos detratores da tua doutrina de alegria e de vida, compadece-te de nós, de todos os teus seguidores, que nos sentimos órfãos, sem teto e sem ânimo, nós mesmos, estes dois filhos do teu coração, estamos acovardados, escapolindo, é o que nos parece, dos deveres, do sacrifício, para que a tua palavra seja eternizada nos corações que sabemos e conhecemos a tua vontade, mas as fraquezas nos desviam do caminho da honestidade, e nos furtam as sementes que semeaste em nossos corações, a piedade de nós, seres frágeis que andam por onde os ventos da ignorância determinam, contudo, Senhor, faça-se a tua vontade e não a nossa, que o teu amor, se possível, nos anime e nos acorde para os nossos deveres, chorando, os dois discípulos do Mestre Incomparável, abraçaram-se na estrada de Maús, sob os raios fortes do som um caminho para o poente, selando seus corações para o que desce e viesse, uma onda de coragem invadiu seus sentimentos, e eles abriram os olhos já com sorrisos nos lábios, dizendo, vamos, mas vamos para cumprir os nossos deveres, do modo que nos pedem as nossas consciências, nisto, já andando completamente agradecidos, separados um do outro por mais ou menos um metro de distância, sentiram que alguém chegara de mansinho, dizendo, eles retribuíram a saudação e continuaram a caminhada, as três personagens, e o companheiro recém-chegado fez menção, como que pedindo licença, para entrar na conversa, e sendo recebido cordialmente pelos dois caminheiros, brandamente interrogou, o que é isso que vos preocupa tanto e à medida que caminhais o assunto se estende, atormentando cada vez mais os corações, não sei se posso entrar no convívio dos dois companheiros, contudo, desejo compartilhar convosco, para que possais saber que tendes mais um companheiro que, andando, pode também ouvir, e ouvindo, pode ajudar para que se acabem as tributações, pelo que sinto, e vejo, conhece a Deus e deveis observar suas leis, e as respeitar no dia a dia, elas mesmas poderão ajudar-vos no serviço da justiça, temer a desconfiar, e quem desconfia como a folha seca ao vento, que sopra para onde quer que seja, as ovelhas, quando largam seu rebanho, são mais fáceis de serem atacadas por lobos vorazes, e quando todas reunidas, untam com a força do conjunto e fazem desaparecer os agressores, mas, na verdade vos digo, que em muitos casos, necessários se faz que elas se dividam para que possam entender a verdade, pelos sacrifícios que a fé sustenta, não deveis vos preocupar com o que tinha de suceder, quando os acontecimentos estão delineados pela vontade de Deus, estes são lições para o futuro e verdade que está lá para a humanidade toda, deveis confiar no que já sabeis e prosseguir sem tormentos, e os dois caminharam com o amigo, já alegres com a nova fala, sem perceberem que estavam andando com o próprio ressuscitado, e Cleopas, já erguido na sua fé e sustentando na confiança, disse com tranquilidade, eis o único que porventura desconhece, tendo estado em Jerusalém, o ocorrido há três dias, e passaram a explicar todos os acontecimentos, Jesus, sorrindo no meio deles, disse com carinho, filhos, não turbeis o coração por causa do cumprimento das escrituras, não nos enche de esperança, sabendo que tudo se cumpriu, do modo que foi dito pelo Messias, estes acontecimentos são pois, os seus se manifestando na terra, é a luz espancando as trevas e a paz anunciando a esperança, é o amor vencendo o ódio, que achas disso tudo, o silêncio se fez dentre eles, caiu um véu nos olhos e no entendimento dos dois homens de Deus, que não reconheceram Jesus, que tanto conheciam, não desconfiaram daquela presença divina, e como ela surgiu rapidamente no meio deles, não atinaram daquele saber nas suas palavras, no gesto ameno, na cordialidade da sua conversa, e continuaram a falar sem constrangimento, dizendo Cleopas, porventura estás vindo de Jerusalém, por causa dos acontecimentos também, ou viajas em procura de algo que desconhecemos, viajas por prazer de andar, ou objetivas a paz de quem encontras nos caminhos, como nós, tens umas fala agradável, e nos comove pelo modo como interpretas a vida, e pela tranquilidade que demonstras ter, Jesus, manso e sereno de entendimento, fala novamente com doçura, venho de outra Jerusalém, que desconheceis por um pouco, conheço porque dai coisas que tem mais, se queres vos libertar dos temores, é de bom grado que conheçais a verdade, que ela vos libertará, o meu desejo é que confieis em Deus sobre todas as coisas, e que não vos esqueçais do guia que vos apacenta desde o princípio, pensais que o mundo é governado pelo mal, e vos enganais completamente, não existe tal contrário do amor, as leis do Senhor agem constantemente para a paz de todos, e a luz do Criador nunca esquece de clarear todos os caminhos das criaturas, compete a cada um de nós encontrar Deus no coração, e abrir as portas da inteligência, para que ele governe e se assente em nossos sentimentos, como justiça e como amor, fui crucificado entre dois homens fora da lei, e orando entre dois que respeitam os mandamentos, se aqui estou, é pura atração e dever de orientar as minhas ovelhas, livrando-as de todo o mal, e fazendo voltar a seus corações a esperança de todas as minhas promessas, de que ninguém todo o meu reino me açude quando preciso, são legiões de anjos de Deus que me servem, pela vontade do Criador, para que eu possa restabelecer a paz e o entendimento junto ao meu rebanho, se quereis saber, eu sou aquele que haveria de vir, eu sou aquele que deveria ressuscitar dentre os mortos, eu sou Jesus de Nazaré, a quem há mais, e em cujas palavras confiastes, só falo a verdade e sou a verdade, conduzo a todos por bom caminho, porque sou o caminho, desperto nas minhas ovelhas a vida, porque sou a vida, se procurais tranquilidade, vinde a mim, que eu sou toda a esperança, e ficarei com todos até a consumação dos séculos, os dois homens de Deus ferveram de emoção, reconheceram Jesus, já chegando em Emmaus, quiseram beijar-lhe as vestes, beijar-lhe, os pés, tocar-lhe em sinal de gratidão, entretanto, ele não consentiu, foi conversando com os dois, com a ternura conhecida dos seus discípulos, entraram em uma residência de família amiga de Cleopas e Tadeu, e quando na mesa, convidados à ceia, a partir o pão, confirmaram com toda a certeza, de que estavam verdadeiramente falando com o próprio Jesus de Nazaré, filho de Maria, muitos se admiram da falta de reconhecimento imediato do divino mestre, mas se esquecem da dinâmica do pensamento, da vontade soberana que atua nas mentes menores, Jesus fez-se conhecido quando estava entrando na aldeia, e, a partir do pão, caiu o véu das vistas e do entendimento dos dois companheiros de apostolado, o rosto do mestre começou a fulgurar, as suas mãos encandeceram, o seu corpo clareou o ambiente todo, como se o céu tivesse descido naquela simples residência, e o mestre falou na dimensão que a eles competia escutar, nestes termos, se já não duvidais de que sou o Cristo que vive, se sentieis na ressurreição a única esperança para as vossas vidas, vivei, que eu estou aqui, alegrai-vos, porque sou o Cristo, trabalhai, que irai na frente, e não recueis nas provações porque devereis passar por minha causa, ou seres injuriados, não façais o mesmo, se apedrejados, perdoai a os ofensores, se maltratados, compreendei os ignorantes, se encarcerados, orai por todos, sem compreensão vos desunir, nunca vos esqueçais de fazer o bem onde estiverem, mesmo sozinhos, Deus está presente com aqueles de boa vontade, que não esmorecem no apuro dos sentimentos, porque somente reconheço os meus discípulos por muitos se amarem, eis a senha da vida, o meu maior trabalho é ser um, na companhia de todos, e espero que todos vós me reconheçais como pastor de todo o rebanho que Deus me entregou para pastorear, nenhuma das minhas ovelhas, que meu pai me entregou, ficou órfão, espero que volteis para o rebanho em Jerusalém, e quando a hora soar, deverei dar ordens para vos dividir-des, e muitos dos meus discípulos deverão ser devorados por lobos encarniçados, deverão ser sacrificados como sementes que haverão de nascer, como vidas e mais vidas, para que o evangelho não fique esquecido, espero, e isso deve acontecer, que as minhas palavras em espírito e verdade cubram o mundo inteiro, e isso deve começar agora, e na verdade vos digo, que já começou, eu devo voltar quantas vezes forem necessárias, para que todos me reconheçam, pois fala a verdade, eu estou aqui, eu sou a vida, não deixeis para amanhã o que vos falo, porque eu já estou indo para Jerusalém, ter com os meus discípulos, confirmando o que eu disse antes do drama do Calvário, multidões de anjos do Senhor me acompanham, esperando a minha vontade, solidificando a fé nas criaturas que se empenharam na divulgação da boa nova do reino de Deus, se quereis ser confirmados como meus verdadeiros discípulos, renuncia a vida por minha causa, que é novamente vos falo, que eu sou a vida, os dois discípulos quiseram perguntar outras coisas, mas ele desapareceu, como surgiu no meio deles no caminho de Maús, recendendo um perfume no ambiente da casa, que os companheiros do mestre já conheciam, nutriente das almas e doador de ânimo, na frequência do amor, os dois homens, renovados em Cristo, não esperaram mais nada, e ao clarão da luz que refletia a claridade branda do sol, se puseram a caminho de Jerusalém, em busca dos outros discípulos que já se encontravam reunidos, pelos anúncios das mulheres que o viram às margens do túmulo, iluminado como o sol, pairando no ar, trazendo as mãos cheias de estrelas, recendendo a fragrância celestiais. Audiolivro realizado pelo canal Suriachand Audiobook, Simão Pedro e Jesus. Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus de Nazaré, se configurava dentre os demais como pastor, depois da ascensão de Nosso Senhor, ele, com a posição que ocupava ante a nova filosofia de redenção humana, percebeu o quanto deveria dar exemplos de serenidade, diante de todos os problemas que haveriam de surgir no seu apostolado, a boa nova deveria ocupar lugar de destaque na literatura mundial, mesmo que estivesse nascendo como um ponto minúsculo, na cidade santa, pois era a própria voz de Deus anunciada pelas bocas dos profetas renomados de todos os tempos, pelos mais dignos sacerdotes de todos os países, Pedro sentiu em seus ombros pesarem as responsabilidades, porém, no mesmo instante, lembrou-se de que o mestre dissera que não os deixaria órfãos, que aqueles que perseverassem até o fim, seriam salvos de todas as tributações e dos caminhos tortuosos, Pedro, em Jerusalém, estava sem lugar, já era do seu feitio a inquietação, a rapidez de decisões, era um homem atirado e desconhecia o medo, não sofria apreensões por ser perseguido pelos detratores da boa nova, mas estava impaciente com a espera da ressurreição do seu mestre, e saiu a andar a sozinho, teve a ideia de ir a Betânia, onde assistir a um dos maiores feitos do divino amigo, o de fazer Lázaro retornar à vida, e ainda visitar as duas irmãs do agraciado pelos céus, Maria e Marta, começou a respirar melhor nos caminhos da cidadezinha ao lado do mar morto, três quilômetros apenas de caminhada, o seu coração generoso pulsou com mais intensidade, e algo por dentro lhe falava de muitas esperanças, os seus pés calejados, de encontro com o cascalho e por vezes com as terras já pisadas por milhares de transeuntes, fizeram-no esquecer as preocupações e somente o pensamento livre fez criar o ambiente para que o apóstolo pudesse se recompor, no alinho de novas tarefas para a difusão do Evangelho nascente, Betânia, Betânia, nome que jamais será esquecido pela humanidade, onde ocorreu o fenômeno, operado por Jesus, de consciência plena antes de praticá-lo, porque o mestre, antecipadamente, agradecer ao Senhor ter lhe concedido levantar seu amigo sem vida a dias, e que já cheirava mal, terra de duas mulheres incomparáveis, figuras inesquecíveis na história do cristianismo, pelo amor e dedicação concedidas ao Cristo, que mais tarde formaram com Lázaro, o lar de Jesus, onde acolhiam os leprosos e velhos sem teto, dedicando-se de corpo e alma à vivência do que receberam de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro entrou em Betânia já renovado nos seus pensamentos, entretanto, um fogo ardia em seu coração. A ressurreição do mestre, tanto falada pelos profetas antigos e modernos, como pelo próprio Messias, de vez em quando, surgia em sua volumosa cabeça, a dúvida, é se não acontecer, estaremos eliminados, como explicar ao povo o que deveria acontecer, quais os argumentos que poderíamos usar, se o mestre falou em parábolas, somente ele saberia dizer ao certo, e pensava, pensava, Pedro aprumou a vista e enxergou ao lado, um pouco distante, o monte das oliveiras, e sentiu uma emoção indescritível no peito musculoso. lembranças agradáveis do divino Senhor, e as lágrimas desceram por suas faces grosseiras e simples, de maneira a sensibilizar até a atmosfera circundante, era o amor saindo do coração, onde a sinceridade se fazia presente, viu dos lados as tamareiras famosas, as oliveiras sedutoras, figueiras e rumeiras saudáveis, onde os ventos brincavam nas folhas, com uma musicalidade que fazia lembrar com intensidade e o amigo incomparável, que se fizer ausente, pela vontade daquele que o enviou a com acento circunflexo terra, para salvar os homens e para dignificar a vida, Simão se lembrava de Betisaída, de sua época de criança, de seus pais e companheiros de infância, vinha-a com acento circunflexo sua mente, farta de ideias renovadoras, uma da Galileia, a pesca com seus irmãos e companheiros de trabalho, os peixes sacrificando as suas vidas por imposição dos homens, para alimentá-los, sentia o cheiro das águas em evoluções, de maneira a clarearem as ondas que se debatiam umas contra as outras, vi o barco na sua cadência sobre as águas, sem faltarem as redes em suas mãos e nas de André, e, por vezes vi o céu manchetado de estrelas, a lhes dizer, é hora de descansar, Pedro repassava, em sua mente, os momentos de Cafanaum, a multidão de pessoas que iam a com acento circunflexo sua casa em busca do mestre de Nazaré, sua sogra que fora curada pelo toque de amor, do levanta e anda do Senhor, tão conhecido de todos que se curaram, lembrou-se do cego Bartimeu, em Jericó, e mesmo sem querer, surgiu em sua mente a figura de Maria Madalena, quando o encontrou dentro da sua residência, em diálogos com Jesus, lembrou-se da sua revolta para com aquela mulher de má vida, e do seu arrependimento, e, no momento, pediu a Deus para abençoá-la, veio a sua presença mental, o que Maria tinha anunciado da ressurreição de Jesus, ao clarear do terceiro dia, mas ainda duvidava da anunciante, travava uma conversa consigo mesmo, porque o mestre não aparecerá aos discípulos em primeiro lugar, porque ali não é o, seu companheiro de todas as horas, não posso crer, nem os judeus que o perseguiram poderão encontrar sentido neste anúncio, conhecendo a anunciante, a sua vida e seus afazeres, a dúvida desvia meus sentimentos e altera meu proceder, sei que Jesus é o Cristo que haveria de vir, que é o Filho de Deus, que é o nosso guia desde a eternidade, mas devemos ficar atentos diante de falsas notícias, só depois de muitas comprovações, desde que eu esteja no meio das provas, devo acreditar, porque conheço o meu mestre, entrou Pedro Primbetânia, cheio de emoções santificantes, e procurou a casa de Lázaro Redivivo e suas irmãs, Maria e Marta, encontrou-os chorando, e isso eles faziam a dias, pela morte de Jesus, crucificado entre dois ladrões, quando Simão Pedro deu o sinal de chegada no casebre humilde de Lázaro, Maria e Marta, uma onda de alegria invadiu os corações, abraçaram o pescador, e os quatro choraram de alegria, a emoção dissipou as dúvidas e os sentimentos foram de que Cristo vivia para sempre, Simão Pedro olhou demoradamente para Lázaro, e notou que surgia em sua alma sensível, uma dinâmica diferente, um ânimo sem precedentes, por causa da história daquele homem, cheio de chagas que cobriam seu corpo todo, e de como o mestre o fez tomar a vida, e que ali se encontrava ação, como as pessoas que nada sofriam, e avivou em sua mente essa nota de alegria, isto foi a mão do mestre que nele operou o milagre, a minha vida está entregue a ele, onde ele estiver, ressurge adentro os mortos ou não, o Cristo é o nosso guia, é a nossa esperança de viver, depois de sorver a água fresca que lhe foi oferecida por Maria, falou com emoção, meus filhos, que Deus nos abençoe sempre, e que a paz seja nesta casa, em todos os corações que possam me ouvir, tivemos notícias recentes por intermédio de Maria de Madala, de que Jesus ressuscitou, apareceu a ela e a outras mulheres, desejo ardentemente que seja a verdade, e espero que ele, o nosso mestre, ressuscite outras vezes em nosso meio, no entanto, a nossa mente exige comprovações, e a dúvida assume o nosso ser, queria e quero acreditar, mas entre mim e essa verdade, parece surgir um véu que não consigo dissipar dos meus olhos, respirou profundamente, como parecendo voltar a tristeza antes possuída em seu coração, quando quis continuar, a família do redivivo não o permitiu, caíram todos de joelhos no chão batido, piso este que serviu de palco para uma das maiores visitas que ali pisaram, e choraram novamente, porém, desta vez de alegria, ao sentirem nas palavras de Pedro, a verdade, de que realmente Jesus tinha ressurgido dentre os mortos, como tinha prometido antes de subir o Calvário, abraçaram-se todos, cantando de alegria, e Simão, não entendendo aquele entusiasmo, falou com amargura aos seus amigos, que estáis pensando, são apenas notícias o que vos falo, e nada mais, isso não é motivo para tanto júbilo, mas Lázaro, com o coração enriquecido por tantas bênçãos recebidas do Divino Mestre, ponderou com fé, Pedro, não deves duvidar de nada no que se refere ao Senhor, Ele é todo poder, Ele conhece todos os recursos que podem nos levar à felicidade, se Ele é o Senhor da vida, certamente que deve viver, não devemos duvidar de nada do que Ele disse para nós, eu sirvo de testemunho para os teus olhos, que me viram morto e cheirando mal, com o corpo todo tão tomado de chagas, que somente os cães se aproximavam de mim e me faziam companhia, e, certamente, os abutres me espreitavam, e vei como estou foram as mãos santas do Senhor, foi o seu coração, foi a sua presença divina, que me fez voltar à vida e estar no meio dos meus, te falando como estou, como não crer na sua ressurreição, onde Ele desejar, sei que vive, e o meu coração me segreda que lhe apareceu as mulheres que mencionas, Simão ficou envergonhado com tanta fé, e passou a sentir também o que Lázaro falava com tanta ênfase, Betânia já recebia os últimos raios de sol, as edificações eram quase todas de pedra, as casas, simples, como a simplicidade dos seus moradores, as crianças reuniam-se no pátio da casa de Lázaro, por saberem que ganhavam frutas com mel, e elas cantavam para agradecer as dádivas dos moradores, fato esse que tocou o coração do pescador na mais profunda sensibilidade, lembrando-se fortemente de Jesus, quando disse em sua presença, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, portanto, aquele que se fizer humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e prossegue a sua fala de sabedoria e de amor, e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Mateus, 18.3 a 5. Pedro, não suportando mais a emoção por tantos sinais, mesmo invisíveis, da presença do seu mestre, sem perceber direito o seu gesto de humildade, ajoelhou-se, chorando, na presença dos três irmãos, falando como ouvido, sem nenhum constrangimento, mestre incomparável, perdoai minhas faltas, perdoai meus pensamentos, que devem ainda estar povoando minha cabeça, pelo tanto que pensei de Jerusalém e a Betânia, vós bem sabeis que ainda duvido, isso é uma fraqueza do meu coração, ajudai-me a vencê-la, mesmo que seja preciso o sacrifício da minha própria vida, foi bom, foi ótimo eu ter vindo aqui, esta casa abençoada onde pisastes, fazendo o Lázaro voltar a com assento circunflexo vida, onde ensinastes a Marta a escolher a melhor parte, onde presenciei o gesto de amor de Maria, perfumando os vossos pés com nardo puro, nós estamos querendo Senhor, escolher a melhor parte na vossa seara, ajudai-nos nos caminhos por onde deveremos seguir, levando a boa nova do reino, com a palavra e com a vida, sinto que somente os sacrifícios mais árduos podem soltar o amor do coração, devo me entregar ao sacrifício, sem esperar a recompensa, porque esta já recebi pela vossa presença divina e humana, de fé e de obras, de caridade e de amor, fazei de mim o que pretendeis que eu seja, desde quando eu possa ser útil, nós somos o rebanho e perdemos, pela visibilidade, o pastor, no entanto, Senhor, sabemos que a fé transporta montanhas como de cestes, e aquele que permanecer nas leis até o fim, será salvo, ajudai-nos, Senhor, a crer na vossa bondade, como a nos certificar de que nunca morreremos, porque o Senhor é a vida para todos nós, estou em casa desta família que é mais com toda a ternura de vosso coração incomparável, abençoai o Senhor, e trazei as diretrizes para o menor de todos os vossos servos, que estarei convosco, obedecendo as vossas ordens com todas as minhas forças, o ambiente era de pleno contentamento, a oração de Simão Pedro Barjonas transformou sua natureza íntima de dúvida, em certeza das promessas da ressurreição, e passou a acreditar no anúncio de Maria Madalena, irradiando no coração uma esperança maior de que Jesus, a qualquer momento, poderia aparecer a ele, Pedro, seu servo menor, Marta lhe trouxe água para lavar os pés cansados, e pôs a mesa para uma breve refeição, costume da região, de ninguém entrar em um lar em visita, sem participar do alimento da casa, ela estendeu uma toalha de linho na mesa, cuja alvura convidava pensamentos puros, a mesa se compunha de variados comestíveis, o pão de trigo com a leite e sucos de frutas, mel e tâmaras e outros apetitosos pratos, de sorte a nada ficar devendo aos anseios da fome, Pedro, o mareante da Galiléia, travou uma conversação com a família de Lázaro, como se nada tivesse acontecido em Jerusalém, comentando o poder de Jesus e repetindo muitos dos seus preceitos, que eles desconheciam, os ventos sopravam brandamente, e um perfume suave aromatizou a atmosfera do lar, como que dizendo, pela fragrância conhecida por Pedro, que Jesus estava presente, Pedro percebeu algo diferente na atmosfera, sentiu um perfume embriagador, mas pensou que poderia ser das duas moças, no entanto, dizia que seu coração esperava outra coisa, um visitante dos céus, que certamente ouvirá seus lamentos, e que por misericórdia deveria aparecer em forma daquele que era a vida, e todos, na mesma expectativa de uma visão, ouviram uma voz suave e encantadora, que Pedro, se fosse o caso, daria a vida para ouvir de novo, a paz seja convosco, olharam para todos os lados e nada viram, aguçaram os ouvidos e tornaram a escutar, a paz vos dou, não como o mundo a dá, mas como vem do meu Pai e do vosso Pai que está nos céus, eis que estou convosco em todas as tribulações, eis que estou convosco nos sacrifícios, eis que estou convosco no preparo educativo, para que possais pregar a boa nova do reino de Deus, a todas as criaturas que os seus desenviarem, Pedro reconheceu a voz do mestre, e não resistiu a emoção, chorando minutos a fio, e, de joelhos, pediu ao senhor que continuasse a dizer o que tinha a falar, e que ele precisasse ouvir, para suas próprias diretrizes, houve pequenos estalos na atmosfera da sala, e Jesus apareceu na cabeceira da mesa, premiando a família que ele tanto amava, a luz era intensa, como se fosse um sol a penetrar no recinto singelo, todos fecharam os olhos, por não suportá-la, mas o mestre foi se apagando, na sua prerrogativa de ser humilde, e somente uma branda claridade encantadora circundava seu divino corpo, os seus dentes pareciam estrelas faiscantes, e a sua palavra era portadora de uma harmonia que o mundo desconhecia, o silêncio dava outro entendimento de silêncio, era, pois, um clima de eternidade e de emoções espirituais, onde a alegria se eternizava com o amor, a justiça com a misericórdia, e o trabalho com a paz, o mestre, com uma serenidade indescritível, falou com singeleza, Simão Pedro, tenho sentido os teus pensamentos, desde os últimos acontecimentos de Jerusalém, segui os teus passos até aqui, reconheci os teus conflitos, e tive pena de ti, contudo, na verdade te digo, que o discípulo não deve ter a pretensão de julgar seu mestre, como o mestre não deve abandonar seu discípulo, nunca menti para aqueles que me seguem, e não houve motivo para desconfianças, quanto a minha ressurreição no terceiro dia, a confiança é uma força que cria condições para o amor, e quem ama se liberta de todas as impurezas da vida envolvida na ignorância, Maria de Madala teve a prioridade da minha presença, depois do Calvário, porque ela escolheu a melhor parte do meu reino, a de abrir seu coração sensível ao amor, aquele amor que eu vos ensinei a todos, ela sentiu a fé que eu irradiava, e passou a viver essa fé, ela confiou nas minhas palavras e entregou todo o seu ser ao exercício da caridade, sem reclamar, sem exigir, desconhecendo blasfêmias, se tu, Cefas, pretender ver em Marias somente o passado, nele ficarás preso, e quem olhar para trás perderá a energia de prosseguir para frente, não queiras contestar a obra de Deus, da qual tu e ela fazem parte na condição de irmãos, todos somos filhos de Deus com os mesmos se direitos e deveres, não devo falar mais nada sobre esses assuntos, no que tange a tua educação espiritual, já me conheces há bastante tempo, e se continuas a me negar, perderás a oportunidade de servir comigo na eternidade afora, conheço as tuas qualidades como homem decidido, mas ainda desconfio da tua segurança, nas mais profundas afirmações que asseguram a esperança nas criaturas, a de que ninguém morre, e que a vida continua em todas as direções da criação de Deus, sei o que pensaste logo que ouviste a minha voz, antes de me veres, duvidaste de que era eu mesmo, mesmo sentindo a minha presença, vigia, Pedro, o teu raciocínio, que ele está prejudicando a tua intuição, e ainda te digo que serás pedra, onde edificarei a minha igreja, podes limpar esta dúvida que espreita teus sentimentos, no exercício do bem, e daquele amor sem interrupção, que não especula e que não serve de objeto de feiras, faze-te qual a criança, para que possas libertar-te das sombras das incompreensões e das negações de ti mesmo, tu és o semeador, a palavra e a semente, o teu próximo, a lavoura, cultiva o terreno com gentileza e humildade, e não favoreças a uns mais que a outros, faze qual o sol, dividindo-se em raios, com a mesma porção de paz e de saúde para todas as criaturas de Deus, não esqueças a chuva e aprenda com ela a se dividir ao infinito, para ajudares com eficiência, observar os ventos que viajam sem pouso, semeando vida por onde quer que seja, não te prendas em ideias pessoais, nem ajuntes tesouros para a tua própria satisfação, não ames somente aquele que te ama, que fazes de especial com essa atitude, eu vim a este mundo como ovelha divina no meio de lobos vorazes, mas sabia disso desde o princípio, contudo, espero e tenho a certeza disso, que eles mudarão de ideias, o tempo é o melhor agente de Deus, nos corações humanos, deixei na terra muitos discípulos, além dos doze homens da minha confiança, que serão contados aos milhares e deverão se multiplicar mais, dependendo daqueles que estão mais perto de mim, e da vida que estes deverão levar, o exemplo, Pedro, no bem comum, é a presença de Deus no coração, e todos aqueles que desejarem manifestar gratidão para comigo, que o façam amando ao seu próximo, porque amar a Deus sobre todas as coisas é um dever primeiro, de uma gratidão maior pela vida, o mestre silenciou-se, ninguém perguntava, a quietude expressa no ambiente despertava outros sentimentos nas quatro personagens, dentro daquele lar feliz, um perfume recendia por todo o ambiente, de forma sutil e inexplicável, invadia a todos uma onda de alegria e uma vontade irresistível de ser melhor, a capacidade de vida crescia, o ar era diferente, enriquecido pela presença de Jesus redivivo, ninguém tinha vontade de falar nada, falar o que, ante a sabedoria do anjo de Deus, que tudo sabia, que tudo conhecia, antes mesmo de surgir o conhecimento na terra, as portas já se encontravam fechadas, não se sabe como e por quem, a casa de Lázaro e suas irmãs foi tomada por uma legião de anjos do Senhor, assistindo aquele que é a luz do mundo da humanidade, depois de alguns minutos, Jesus voltou a dizer, Simão Pedro Bar Jonas, que a paz de Deus seja contigo, e que a mesma paz esteja nesta casa, compreendo as dificuldades que deves encontrar no mundo e junto aos teus companheiros, para me servir, servindo a Deus, no entanto, as dificuldades maiores já passaram, o drama do Calvário e as perseguições aos profetas até os nossos dias não foram nada, se comparados às agressões espirituais de falanges e mais falanges de espíritos das sombras, quando descobriram a minha descida à terra, para ajudar os homens, séculos e séculos de lutas se travaram, mas o bem venceu o mal, e sempre o amor vence o ódio, não vim à terra por mim, foi pela vontade do Pai que está nos céus, desejo que compreendas meus esforços no que tanja o meu amor pela humanidade, e peço que faças o mesmo, mas amas sem mostrar que estás amando, ser bom, no nível da verdadeira bondade, sem desejares que os outros saibam desta tua virtude, deixa a honestidade invadir teu coração, sem o gasofilácio da vaidade anunciar, se porventura alguns dos teus companheiros desejarem tomar outro rumo, que não seja o teu comigo, ora por eles e espera, que somente o bem fica de pé, e somente o amor vive para sempre, Pedro, peço que me entendas, porque me entendendo, estás entendendo quem me enviou, nunca ficarás a sós, se o teu coração pulsar com o meu, no ritmo de Deus, ali é a tua razão aos sentimentos, e te esforça para que a área do coração seja maior, vivendo mais no céu do que na terra, o amor é uma qualificação divina, é o resumo de todas as ciências e de todas as virtudes, que podes conhecer na terra e no plano da vida maior, confia em mim, porque já confiei em ti, espero que nunca mais duvides da bondade do Criador, o teu mandato é longo, a tua missão, espinhosa, a tua pátria é o mundo inteiro e a tua raça, a humanidade, o teu céu, a consciência, o teu Deus, que está dentro de ti, te falará nos momentos oportunos pelo teu mestre, que mora no teu coração, Pedro, apacenta minhas ovelhas, o mestre tirou os grandes olhos da figura de Pedro, que se tornara uma criança diante dele, e envolveu de um só relance, os três personagens daquela família, dizendo com mansuetude, Lázaro, tu voltaste à vida, quando já dormias na indiferença da própria vida, tu voltaste à terra, quando já te despedias dela pelo processo natural das leis de Deus, tu estás entre os teus, por misericórdia de Deus, mas não penses que terás vida permanente na carne, tornarás a adoecer e a morrer, para que se cumpra a lei do Senhor de todos os mundos, foste chamado à vida, não para o gozo dos pessoais na terra, entrega-te às solicitações das necessidades humanas, procura ajudar aos que sofrem, mesmo que seja apenas com a tua presença, que podes levar-lhes a esperança, não te esqueças dos inválidos escorraçados da sociedade, e ora pelos obstinados no mal, para que eles se convertam ao bem comum, reúne, com tuas irmãs, corações generosos, e faze do teu lar o lar coletivo, onde todos encontrem a paz, encontrem Deus, e busca companheiros com o mesmo ideal, de servir por amor e de ser bom por dever, que os céus nunca se esquecerão dos teus atos, a caridade na terra formará tesouros nos céus, e os celeiros de virtudes na consciência acumularão a paz no coração, e olhando firmemente para Marta e Maria, disse com bondade, podeis firmar o vosso amor do mãe àqueles que baterem nestas portas, pedindo a migalha da alegria, não deveis vos esquecer do incentivo ao trabalho, e de encaminhá-los para tal dever de cada criatura, porque somente a boa nova de que eu sou portador, e que vem das mãos de Deus, tem o poder de nos encaminhar para a felicidade, a vida na terra é breve, e breve é o mau uso que podeis fazer dela, compreendo os obstáculos que podereis encontrar em toda a senda da verdade, porém, são eles mesmos que irão mostrar-vos os caminhos mais acertados para a luz, quem não se esforça, não descobre a vida, eu deixei para todos, os exemplos de como viver bem, para viver na paz de Deus, voltando a Pedro, disse com sabedoria, no discernimento que lhe era próprio, Simão, pega a tua rede e vai para o mar da vida, pescar homens, a tua profissão é a mesma, somente muda de qualificação, a tua vida não te pertence, porque permanecerás em mim e eu em ti, para que Deus possa manifestar-se com mais proveito, em tua existência, ora quantas vezes alimentares teu corpo, sirva-te da súplica bem sentida, para a alma, do mesmo modo que precisas das vestes do corpo, jamais deves te esquecer de pedir a Deus para que se faça a vontade dele e não atua, aprenda o que for de melhor com os outros, esqueça a ostentação, incentiva o certo e silencia o errado, e, quando preciso, combate-o, sem que a tua palavra estrague o momento de ajudar, não te esqueças, em momento algum, das tuas conversações, de dizer que a morte morreu, e que somente existe a vida, não deixes de dar exemplos de amor, em todas as tuas expressões de caridade, e novamente te digo, esquece, Pedro, raça, cor e pátria, essas divisões são dadas por quem desconhece o verdadeiro amor, ama como eu te amei e serve como eu te servi, e trabalha em favor de todos, que algum dia o teu júbilo será maior no reino espiritual, e juntar-te-ás comigo, para a glória de Deus, levanta-te e vai para Jerusalém, que os teus companheiros te esperam com notícias melhores, e a tua ausência preocupa aqueles que te amam pelo coração, e virando-se para os familiares, disse com carinho, Lázaro, Marta e Maria, o vosso lar, o vosso céu, a vossa lavoura espiritual é Betânia, e foi se desfazendo entre as luzes que o cercavam, deixando na mente de todos aquela candura de vida, inerente ao seu ser, o perfume recendeu mais, de modo a embriagar a todos com uma eterna felicidade, e todos se ajoelharam em gratidão aos seus cantando um hino de esperança em favor do mundo e da humanidade faminta de luz e de Cristo, Pedro despediu-se, chorando de alegria, e tomou o rumo de Jerusalém, pelo caminho que viera, os discípulos na Galiléia, os discípulos de Jesus receberam recomendação do mestre de seguirem para Galiléia, aquela província, uma das mais movimentadas da Palestina, recebia pessoas de diversos países, pois eram muitas as riquezas da região, destacando-se a pesca no mar da Galiléia, lago famoso, alimentadas pelo rio Jordão, que atraía turistas de várias origens, Jesus escolher a Galiléia para suas pregações e suas andanças porque, falando aos galileus, estaria falando em Roma, na Grécia, no Egito e na Síria, na Babilônia e em Cartago, em Éfeso e mesmo em Jerusalém, Simão Pedro, ativado pelo acontecimento de Betânia, na casa de Lázaro e suas irmãs, passou a narrar aos companheiros o ocorrido falando sobre o que o mestre dissera, do ambiente que se formara com a sua palavra e do perfume que exalava nos momentos em que ele dissertava sobre a boa nova do reino, e todos sabiam que Pedro falava somente a verdade, os discípulos, ao ouvirem a palavra alegre de Pedro e sentirem o entusiasmo do pescador, reanimaram-se no que concernia a direção espiritual dos seus trabalhos, conscientizaram-se de que era mesmo Jesus, em espírito, que iria orientar seus passos na divulgação da boa nova do reino de Deus, Pelo mundo inteiro, viajaram sem perceber, de Jerusalém a Betel, como por encanto, o tempo passou, de Betel a Sicar, da Ia Samaria e de Samaria a Nazaré, passando por Naém, e acomodaram-se ao pé do monte Tabor, o fogo sagrado estava aceso em seus corações, pela alegria de se certificarem que o mestre dos mestres já tinha ressuscitado, como ele disse a todos acampados ao pé do monte, onde Jesus se tinha transfigurado, conversando com Moisés e Elias, não tinham outro assunto, senão a presença do mestre a qualquer momento, Pedro não tinha mais dúvidas, elas saíram do seu coração na casa de Lázaro, junto a Maria e Marta, mas alguns dos companheiros, de momento a momento, deixavam escapulir ideias nesta forma, será que ele, o nosso mestre, ressurgiu mesmo, não chegavam a falar, mas pensavam, e somente a aparição do Senhor poderia tirá-los, os que ainda não tinham visto, das sombras da incerteza, alguns dos discípulos discorriam sobre os seus ensinamentos, outros meditavam sobre o que poderia acontecer com a pregação da boa nova em outros países, e sobre as famílias que ficaram em Jerusalém, foi armada uma tenda às pressas, para o colégio apostolado mestre, naquele ambiente de alegria e de esperança, o coração de Simão Pedro, com sentidos aguçados, deu sinal de que alguém invisível estava por ali, à espera do momento exato para aparecer, em silêncio orava com todos os sentimentos que poderia expor numa prece, dizendo, Senhor, sei, pelo aviso do coração, que estás conosco, não compreendo o processo que usas de ficar invisível e visível aos nossos olhos, estamos ansiosos pela tua palavra, mestre, tem compaixão de nós, tuas ovelhas mais chegadas à alma, podes notar o nosso desespero pela tua direção, devemos tomar novas diretrizes nesses instantes de dúvida, que são semeadas por todos os teus acompanhantes, principalmente por aqueles que ainda não se certificaram da tua ressurreição, estes sofrem, Senhor, e esperam os nossos anúncios sobre essa verdade, pelo amor que tens a todos nós, aparece, surge para o teu colégio, para todos que aqui se reúnem, que vieram para isso, pelo teu mando e pela tua vontade, agora vejo como é difícil a fé, aquela que nos ensinas-te, que transporta montanhas, sendo que as mais difíceis são as dúvidas, a inquietação e o medo, ainda não aprendemos, nem conquistamos a serenidade, aquela que tens com abundância no coração, vinda do coração de Deus, alguns dos discípulos ressonavam, o cansaço chegava ao extremo das forças, mas a vitalidade de Pedro ultrapassava o exagero, ainda mais no que se referia à vontade do seu mestre, os ventos sopravam brandamente, e com ele vinha um silêncio, portador de uma paz indescritível, Pedro já sentiu de costume, quando na presença de Jesus, um perfume sem comparações, pôs-se novamente de joelhos e, mesmo sem vê-lo, foi dizendo, Senhor, aqui estamos à tua espera, orienta-nos a todos sobre o que devemos fazer, e o que deve ser feito, dá-nos a tua paz, radiosa a luz começou a clarear o ambiente, o suave aroma aumentava de intensidade, e a tenda parecia crescer em suas dimensões, formando-se um céu de estrelas, e Simão chorava, e o Cristo, no meio daquela onda de luz mais linda do que a policromia dos sóis, com mais festejos que as correntes encantadoras de energia dos astros, com mais cadência que as danças rítmicas dos mundos, falou com segurança e meguiça aos seus discípulos, na singela tenda improvisada dos primeiros homens que deveriam sustentar a boa nova do reino de Deus, pela palavra e pelo exemplo, neste modo de falar dos anjos, a paz seja convosco, pedimos aos seus que os abençoem sempre, é de nosso agrado vê-los novamente juntos, de corações e ideais, todos tomaram posição de respeito, ansiosos para ouvir a palavra do divino amigo, e este anunciou as diretrizes para os seus companheiros, na urgência que requeria o momento, meus filhos, nunca os deixaria sem rumo nos momentos de aflição, eis que aqui estou para vos guiar nos caminhos tortuosos da semeadura do bem e da verdade, não posso estar convosco permanentemente, pois tirar-vos-lhe o mérito do trabalho pessoal, deveis saber que dentro de cada coração se reúnem talentos espirituais, à espera do despertar, e que apenas o mestre pode dar o toque em seus discípulos, mas não pode fazer o que deverá ser feito por eles, venho em busca de todas as minhas ovelhas, para que elas não se percam, venho para orientar todos os meus discípulos, para que não se esfriem nos caminhos do plantio, venho em busca dos homens que se fizeram ministros, para que o amor verdadeiro seja mostrado, em todas as circunstâncias, a humanidade, lamento a falta de um dos que me acompanharam, e devo dizer que, quando há necessidade de a lição ser repetida, é porque algo falta no coração para ser firmado, Deus sabe o que faz para o filho em preparo, e eu jamais me esquecerei dele, no que posso ofertar, falo a todos como o que dirige, sei e sou consciente dos roteiros que devem percorrer, e na verdade vos digo, que a princípio muitos entrarão em desespero, por se sentirem sozinhos nos campos dos testemunhos, porém, vos afirmo, que a perseverança for-se indestrutível, quando se refere ao bem da comunidade, tudo o que vos falei é a vigência da lei, é claridade da justiça, são divisões do amor de Deus, que se multiplica para vos ajudar, não querais contrariar a palavra do Senhor, para não entrades em contradição com a própria natureza, não viemos, mesmo na posição que ocupamos, fazer esquecidas as leis, mas viemos, sim, para cumpri-las, em todas as suas nuances de luz, sereis divididos e ativados, para levar a boa nova a toda a parte e a todas as criaturas, precisamos de homens decididos e prontos para assumirem as posições a que os testemunhos convidarem, quando fordes relegados ao abandono, isso será uma prova para que possais fortalecer-vos mais, não descreais da bondade de Deus, nem internais pensar que vos abandonei, alimentai a fé e sofrei sem reclamar, alimentai o amor, e amai sem exigir, alimentai o perdão e perdoai sem comercializar os sentimentos, não querais violentar os sentimentos de ninguém, a liberdade de pensar é dom de cada criatura, semeai, pelo exemplo de vida nobre, com a nobreza nos passos, a vida reta, com a retidão na cabeça, semeai a vida operosa, com as mãos ativas no trabalho honrado, todos os profetas de Deus falaram a meu respeito, porque os enviei para tal missão, o tempo não importa, no tempo em que viveis, a missão do homem de bem é falar do amor e da justiça, e viver esse comportamento dia a dia, eu não somente enviei meus ministros, ficando de fora das lutas, também desci a terra, com o peso maior em meus ombros, para mostrar-vos o valor de uma vida que se entregou para a felicidade de todos, vou continuar a aparecer junto aos meus seguidores, mostrando os caminhos que deverão seguir, mas não vos tirarei dos sacrifícios, porque somente eles avivam as lições de amor, creio que estáis preparados, como foram preparados em muitas vidas, nascendo e renascendo sem conta, em muitas escolas do universo, sei que todos sentis a vida continuar, e, como prova disso, estou aqui, depois do drama do calvário, peço que abençoeis a humanidade, pelo bem que podeis fazer a ela, mas, em primeiro lugar, não deveis esquecer os que sofrem e que devem ser consolados, os encarcerados, que devem ser visitados e abençoados nas suas regenerações, os famintos e os que tenham sede e fome de justiça, pois eles devem ser confortados, espero que todos volteis a Jerusalém e visiteis toda a família que espera a ressurreição, renovando-a na fé, mostrando a ela as diretrizes do trabalho, do entendimento e da compreensão das leis, que vos mostrei no curto espaço de tempo em que lá estive andando com aquelas pessoas, caminho a caminho, poucas assimilaram as verdades, como as que compreenderam o que falei e fiz, mas eu vos tenho como agentes do meu mando, e como discípulos do meu coração, falarei pelas vossas bocas, onde achar conveniente, e pensarei com as vossas cabeças, quando necessário, e curarei os enfermos nos momentos em que Deus achar melhor, com as vossas mãos, quando levar-des a boa nova a um lugar, eu irei na frente, quando der-des algum exemplo de amor, estarei presente, quando enxugar-des lágrimas, eu vos ajudarei, quando renunciar-des aos bens materiais, para que a glória do bem seja maior, eu me alegrarei com os vossos corações, por vir e sentir que o verdadeiro amor se estende por toda a terra, esta é a vontade de Deus, esta é a minha vontade, tudo estava sereno, os ouvidos dos discípulos tudo registravam com a maior atenção, aquela tenda desapareceu, e eles sentiam-se transportados para os céus, onde Deus surgia e falava aos seus corações, sobre o que lhes competia fazer ante a terra, cheia de sombras, os discípulos assentaram-se na relva fresca, a um aceno do mestre, e este, em pé, irradiando claridade encantadora, embriagava a todos com fragrância deliciosa, conhecida de todos os presentes, ninguém discutiu o que ouvia, não trocaram ideias naqueles instantes, para não perderem o tempo com o Senhor, estavam atentos para ouvir mais, e Jesus, como que abençoando a todos, disse com delicadeza, sei que estás aqui a minha procura, não duvido da sinceridade dos vossos corações a serviço de Deus, e compreendo aqui a chegada a hora de, todos juntos, lutando pelos mesmos ideais, trabalharem, separados, a boa semente, a semente da vida, tudo o que vos ensinei é a verdade, tudo o que fiz é o certo, tudo o que vos indico para fazer, constitui a missão de cada um, certamente que as dificuldades serão inúmeras, em todos os vossos passos, e somente as vencereis com as armas da fé, no arsenal de luz do coração, deveis usar a inteligência para a paz de todas as criaturas, todos os sofrimentos da humanidade advêm da ignorância das leis espirituais, quando estas ficarem conhecidas por todos, todos terão a paz, foi essa a paz que eu trouxe de meu pai, e é ela que vos deixo, não deveis criar problemas em família, principalmente na família dos nossos ministérios, para que os meus ensinos não se percam, por não encontrarem a vivência em quem pega a boa nova, devo confiar em vós, e vós em Deus e em mim, para que possais ter fé em vós mesmos, ajudando na harmonia do mundo, vejo pela frente tribulações sem conta, trago o fogo e devo acendê-lo, para queimar a eira dos homens, trago a espada e devo empunhá-lo em lutas sem precedentes, para lutar com o mal e vencê-lo, organizando o bem com Deus, convido-vos novamente a essa batalha, para que não percais as vossas vidas em pelejas sem proveito, sacrificai vossos desejos inferiores, e fortaleci a amizade sincera, sacrificai vossos instintos passageiros, e aumentai os vossos sentimentos de fraternidade, sacrificai os rancores para com vossos irmãos, e exudai no amor, fogo sagrado de Deus no coração humano, tomai a prece como selo do dever de cada dia, e nas suas asas de luz, buscai a Deus e também a mim, porque faltando esse esforço, as luzes e a paz de consciência apagar-se-ão nos vossos caminhos para a eternidade, ajudai-nos a ajudar a todos, pela disposição que faz alegria no trabalho sem reclamação, e a compreensão sem trocas passageiras, se quereis confiança, confiai, se quereis paz, distribui a paz, se quereis amor, amai, porque a vida é um eterno plântio, onde somente recebemos o que damos, Jesus fez uma pequena pausa, e prosseguiu com ênfase, meus filhos, sei que os judeus têm um respeito incomum por Moisés, que seguem os seus passos e veneram sua memória, mas, em verdade vos digo, que sou maior que Moisés, esse legislador, fui eu quem enviou a com assento circunflexo terra, para falar de mim e dar algumas diretrizes sobre a minha semeadura, a cada um dos grandes profetas foi entregue um reparte, e coube a me dizer a essência, e viver o amor na mais alta esperança para todos os povos, por agora, possivelmente não serei conhecido, por faltarem condições para que a boa nova se alastre no mundo inteiro, mas o tempo se encarregará disso e, o próprio ar deverá ser, no futuro, o nosso mensageiro, dias virão em que a palavra circulará a terra, na mesma hora em que sair dos lábios dos homens, e esse dia não tardará, e por esses meios o Evangelho será conhecido por todas as nações, depois vivido por todas as criaturas, podemos, dizer, quando chegar esse momento, que ele será o dia de luz, para clarear as consciências e dar tranquilidade aos corações, é da vontade de meu Pai que está nos céus que comeceis a andar usando a palavra, como semente de amor e, quando necessário, que vos refaçais com a fé, no clima da oração, não percais o entusiasmo de trabalhar comigo, sob a proteção de Deus, que recebereis a recompensa no reino da luz, porém, nunca deveis pensar em trocas, por ser este trabalho dever de cada criatura, sereis agraciados pela presença dos anjos que, de vez em quando, aparecerão em vossos caminhos, vos dando o ânimo correspondente às vossas necessidades, lembrai-vos de que em muitos lugares sereis apedrejados, se for o caso, abençoai os ofensores e trabalhai mais em favor dos que sofrem, em variados momentos sereis encarcerados, perdoai os inconscientes da verdade e orai por eles, que os anjos estão encarregados de vos assistir e de vos confortar, mesmo nas prisões, quando a missão vos pedir a própria vida, ganhareis outra de maior dimensão no reino de Deus, onde eu vos espero com o júbilo de um coração de pai e mestre, confiar em Deus e em mim, que já confiamos em todos que se propuseram a servir ao Senhor, novamente vos digo que volteis para Jerusalém e lá espereis o chamado para a difusão da boa nova de Deus, que recebereis os poderes espirituais para o grande empreendimento, de sorte em acurades os enfermos, levantades os caídos, fazer desandar os paralíticos, dar desvista aos cegos e consolo aos tristes, ajudar os velhos e as crianças por onde passardes, perpassou os olhos por todos os companheiros de jornada, sentiu um amor profundo por todos os seus discípulos e ofuscou a sua indescritível personalidade, com luz que os homens não podem identificar de pronto, e tornou a dizer com tamanho carinho, que chegou às raias da piedade, queridos amigos, sei das duras provas que ireis passar por causa do meu nome, mas sei da glória que recebereis com a renúncia que deve ser exercida em vossos passos, quando chamados para levar o meu nome às criaturas distantes e a países diversos, não leveis duas túnicas, esqueceis os alforjeos e não pensais em provisões, como não deveis carregar ouro nas cintas, vede os lírios e as aves quando viajam, e que nunca se apresentam em tristezas, fazei o mesmo, que o vosso Pai que está no céu saberá dar condições de vida, para que pregueis a vida e a esperança a todas as criaturas, deixo-vos a minha paz, e ela vos dou como Deus a dá, andai, que andarei convosco, como o céu determinar, o aroma do ambiente recendeu de perfume mais acentuado, e Jesus, sorrindo, acenou as mãos para seus discípulos, como que dizendo, até breve, companheiros, todos se levantaram, imantados de alegria e contentamento, já decididos a colocar os pés a caminho de Jerusalém, Jesus no Monte Nebo, os essênios eram homens cujo valor moral o mundo desconhecia, movidos pelo amor à humanidade e pela convicção da missão em que estavam empenhados, limpar a atmosfera da terra para a chegada do grande enviado, o Messias, anunciado por inúmeros profetas e, principalmente, por Moisés, interligavam-se, na terra e nos círculos espirituais, duas fraternidades, a primeira, a fraternidade branca, que envolve vários mundos habitados da nossa galáxia, e que é de uma pureza lirreal, força que alimenta e estuda o amor em todas as suas nuances, favorecendo todas as criaturas de boa vontade, para o aprimoramento interno, a segunda, oriunda da primeira, foi a fraternidade sênica, de quem Moisés foi o principal alicerce, foi fundada por Essém, espírito missionário, como milhares de outros, enviado à terra, na mesma frequência espiritual, Moisés era grande conhecedor desse movimento universal, tanto que estabeleceu as bases de uma doutrina, onde o amor a Deus estava em primeiro lugar, os dez mandamentos foram ditados por mensageiros do Cristo ao legislador hebreu, fundamentando, assim, os alicerces para sua chegada, para a conscientização da humanidade, no tocante à vida na terra, a comunicação com o mundo espiritual e a imortalidade do espírito, depois que o Filho das Águas estabeleceu a ordem nas consciências, pela sua postura e seu braço forte, a fraternidade sênica, ligada à fraternidade universal, surgiu na terra e foram formados os santuários em variados montes da Palestina e fora dela, para a sustentação das profecias sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e os essênios e sua filosofia vararam os séculos, deixaram passar quase dois mil anos depois de Moisés, sustentando a mesma certeza de que viria o Messias prometido por Deus, quase todos os profetas fizeram parte da fraternidade universal, e alguns da comunidade sênica, onde bebiam novos ensinamentos e desenvolviam o dom de profetizar, entregando suas vidas para o serviço de Deus, Isaías foi um desses iniciados e um aos mais qualificados profetas, que traçou, há quase mil anos antes do Cristo, todo o seu roteiro até o próprio Calvário e, ainda, a ressurreição no terceiro dia, os santuários, depois dele, tornaram-se mais acesos na fé e passaram a trabalhar mais na caridade e no amor, pela sua presença cheia de vida e de alegria, o profeta percorria todos os santuários dos essênios, com a missão de levantar o ânimo de todos os trabalhadores, em todos os graus, para um único objetivo, a esperança na descida do grande ministro de Deus, a quem ele obedecia com todas as suas forças internas e externas, João Batista era essênio e, considerado como tal, foi o precursor de Jesus, o preparo para a vinda de Jesus foi intenso, nos movimentos ativos, o amor e a caridade eram as bases para a solidificação espiritual, a obediência era fator de grande importância na sustentação da harmonia, eram homens humildes, embora sábios, honestos e laboriosos, enérgicos, porém mansos, muitos foram apedrejados pela fidelidade aos segredos da fraternidade, já eram inúmeros os essênios, tanto na Palestina como em outros lugares, todos tinham como princípio, para seu reforço moral, a renúncia aos bens materiais, por entenderem que o apego interrompe o mandato, quando este é urgente em ideais nobres, sua chave nas hostes dos homens era o silêncio sem inércia, sendo, assim, todos operosos, meditava-se sobre os apiários e via-se nas abelhas o maior exemplo de trabalho sem reclamação, favorecendo, nesse labor, os homens, fornecendo-lhes alimentação rica em elementos indispensáveis à própria saúde, cada santuário era uma escola de educação das criaturas que tivessem tendência para melhorar seus sentimentos, e o de Monte Nebo era famoso, pelo que fazia e falava em favor da paz na terra, o Monte Nebo fica ao sul da Palestina, de onde se vê o mar morto, com as águas mais salgadas do mundo, ele foi palco de grandes acontecimentos em passado distante, nele estava localizado um santuário, onde as fraternidades se reuniam para traçar diretrizes e motivar a compreensão, de modo que seus filhos pudessem, dar exemplos de amor, onde quer que fossem, Jerusalém ficava do lado oposto do Monte Nebo, ali estava a força dos companheiros de Jesus, muitas reuniões se realizavam em vários pontos da cidade santa, para que eles tomassem decisões acerca das tarefas a cumprir, na divulgação de Evangelho, em obediência ao I de Pregai, e os anunciantes da ressurreição do Cristo entravam nas casas para levar a boa notícia da aparição do Mestre Amada Helena, a Tadeu e Cléopas no caminho de Maús, e a Pedro, a alegria tomava proporções enormes e era isso o que lhes esperavam para o sustento da fé, muitos choravam de contentamento, outros oravam e cantavam em gratidão a Deus, que não se esquecia de seus filhos, reconhecendo sua força e sua bondade, a mulher de Magdala era um desses agentes de vida, que não cessava de anunciar, onde requeriam sua presença, que Jesus ressuscitara, e transmitia os fatos, comprovando a sua vida na eternidade, que lhe prometerá voltar quantas vezes fossem necessárias e que o seu amor não faltaria em todos os caminhos dos que se dispusessem a viver os seus ensinamentos, a viúva de Cusa fazia a mesma tarefa de anunciante, e Salomé não se esquecera de copiar suas amigas, o sol nascer em Jerusalém com mais fulgor, na visão dos seguidores de Jesus, tudo era esperança, tudo era paz e fé, os essênios assistiam a tudo em silêncio, mas participavam de todos os movimentos sem serem, talvez, reconhecidos, faziam tudo na maior segurança, para aliviar a perseguição para com as ovelhas do mestre, eles cultivavam a pureza das coisas e os exemplos da natureza em profusão, estudavam os sentimentos das criaturas e procuravam harmonizar os seus, na certeza de que, se a harmonia do universo lhes entrasse nos corações, o homem poderia viver, mesmo na terra, plena felicidade, esta é, sobremodo, a mensagem de Jesus, um intermediário do céu na terra, mostrando às criaturas que cada um tem capacidade de conquistar a própria paz interna, Jesus não haveria de se esquecer desse rebanho que trabalhava há muito tempo, para que se concretizasse a sua vinda, trabalho feito sem alarde e sem apego, mas somente por amor à humanidade, o Cristo não abandonou a terra, como muitos julgam, pelo contrário, ele está sempre ao lado dos seus trabalhadores, na mais alta inspiração com Deus, vertendo para a humanidade o seu carinho e o seu amor, de modo a confortar os corações que sofrem e dar luz a quem se encontra nas trevas, o santuário do Monte Nebo mostrava em seu interior a beleza natural, as flores vivas, colhidas recentemente, e a limpeza reinante, dava-lhe a impressão nítida de que era esperada a especial visita, quem quiser viver algum aspecto desse ambiente de luz, que ame do modo ensinado por Jesus, e verá como se refesta de tal amor o seu coração, e dele se desprende o que não encontrará em outro lugar que o desconhece, de uma pureza incomparável, mas o mesmo amor que cresce na altura do crescimento do espírito, o ambiente do Monte Nebo estava todo esperançoso, cantava-se o hino da fraternidade em muitas vozes, e o canto ressoava na pedra trabalhada, formando uma corrente de sons despejada no mar, cujas águas ofereciam suave refrigério à vida, vários anciãos enfileiravam-se em silêncio, em postura correspondente ao maior respeito, para a oração da tarde, era o silêncio motivado pela plena alegria interior, naquele instante de recolhimento espiritual, a bem dizer, de vida pensante em toda a natureza humana e física, os essênios sentiram um perfume diferente do das flores e mesmo do ambiente, e logo reconheceram de quem era, pelo costume da convivência com o grande ser que, por vezes, vivia com eles, reunindo todos como filhos do seu coração, era a presença do mestre e de todos os mestres, era Jesus de Nazaré, a brisa reconfortante expraiva-se por todo o ambiente, e os ventos faziam-se presentes com leves sopros, despertando suaves esperanças, e uma voz mega e musical ressoou por todo o salão de pedra labrada por hábeis mãos, a paz seja convosco, que Deus vos abençoe a todos, a minha paz vos dou, todos abriram os olhos, buscando o Senhor, mas não viram o mestre, somente a sua voz escutaram, como se vinda da profundidade do universo, dizendo, com mansuetude, meus filhos, filhos de Deus na terra, eu não poderia me esquecer das vossas necessidades e de alimentar a fé que cultivais no coração, de aumentar a esperança que anelais para o futuro, e o desejo ardente de perdoar aos que vos ofendem e apedrejam em praças públicas, eu sou a fonte onde podeis saciar a sede e matar a fome, eu sou a vida, não podeis viver sem mim, eu sou a árvore e vós sois os galhos, eu venho renovar todos os entendimentos, eu sou a força que vos recolheu aos santuários, essa mesma que vos liberta agora diante da necessidade dos que sofrem, eu sou livre e vos libertarei, eu sou feliz e repartirei com todos a minha felicidade, a fim de que ela seja a semente a motivar as vossas conquistas, no despertar de cada coração, nisto, rasgou-se o véu e apareceu o Cristo, tudo cheio de esplendor, no amplo salão da fraternidade, com um sorriso encantador, dizendo em um ambiente de contentamento espiritual, torno a vos dar a minha paz, a paz que nunca esquece o labor, que sempre perdoa e que sempre ama, filhos da fraternidade pura, eis que vos convido para vos misturades com os homens, do primeiro ao último, do setentrião até o meio-dia, do ponte ao nascente, e sob as claridades das estrelas, eu vos convido para uma grande batalha, para uma luta sem tréguas, do bem enfrentando o mal, da luz enfrentando as trevas, há milênios que empreendemos essa conquista, a todos deste santuário, que antes viviam em silêncio, e estruturando as modalidades do bem e vivendo-o, agora eu convido para falar, soltai a língua, pedi a Deus para falar pelas vossas bocas, pedi a Deus para falar pelas vossas línguas, em todas as línguas, se necessário, a fim de que a boa nova do reino seja conhecida em todos os países e por todas as criaturas, não vos façais de rogados mais uma vez, alistai-vos sem perda de tempo, e aproveitai o espaço que Deus vos deu por amor, e de pregar o que já sabeis da minha parte, e de pregar o que eu vos continuo a ensinar em espírito, e de pregar o amor em todas as suas modalidades de educar e instruir os homens, a luta é grande, muito maior do que pensais, e ela deve continuar por milênios a fio, mas isso não importa, importa que venceremos, porque estamos com Deus no coração, sede diligentes em todos os aspectos, firmes em todos os momentos e honestos uns para com os outros, não percais oportunidades de servir a verdade, sem opressão, a quem bater em vossas portas, abrias com contentamento, se doentes, dá-lhes exemplo de coragem, se são os, dá-lhes exemplos de humildade e compreensão, se os males aparecerem por fora, não tem mais, se aparecerem por dentro, procurai eliminá-los com a mesma serenidade, se ainda não conquistastes a serenidade, fazei isso com urgência, o homem livre é aquele que conhece a verdade, e quem conhece a verdade, conhece a mim, o tempo que ora vos falo é sagrado, quem tem ouvidos para me ouvir, que ouça, e olhos para ver, que veja, eu sou a luz que veio para iluminar todas as sendas que deveis trilhar, não façais mal a algumas criaturas, mesmo trabalhando comigo, deveis trabalhar para viver, as vossas mãos poderão alimentar vossos corpos, a ociosidade é marca da inferioridade do espírito, não esqueçais os velhos e lembrai-vos sempre das crianças, nas suas necessidades de se alimentar e de se vestir, quero o meu rebanho todo junto por ideal, mesmo os homens que estiverem separados por dever, visitai todas as cidades possíveis e procurai os famintos de saber e os sedentos de amor, não violentai as criaturas de modo nenhum, são todas minhas filhas pelo coração e eu as quero com todo o meu carinho, se hoje os homens não entendem e não enxergam, amanhã o tempo mostra-lhes a luz, muitos já se encontram maduros de coração, e é do dever de cada discípulo, aproveitá-los nas suas disposições de amor, e ensiná-los a amar, o campo está florido e as flores são promessas de frutos, vós sois os labradores e o mundo é a vinha, compete a cada um dos que já preparei para o cultivo da terra, trabalhar, as sementes precisam de cuidados para que cresçam e produzam, germinadas pela chuva do amor e pelo sol da caridade, quero e desejo compartilhar das vossas dificuldades, como das vossas lutas, dos vossos ardores nos campos ou nas cidades, nas estradas ou nos lares, vivendo ou morrendo pela causa, serei sempre o primeiro à frente das lutas, as minhas mãos estão cheias de misericórdia e o meu coração é uma constelação de amor, que nunca falta para os que o desejam servir por mim, nos caminhos de Deus, queria muito falar-vos e o meu desejo maior é ver-vos nas lutas, não mais agora em silêncio, mas falando, deveis falar e não vos calar, porque agora tem desmotivo para tanto, estudai, cultivai e aprimorai a palavra, que ela é semente de vida a todos que anseiem a vida em mim e eu em Deus, vede o quanto eu vos quero, pelo que faço por todos, eu espero a todos vós no meu reino, para compartilhar-des comigo na Fraternidade Universal, onde a consciência imperturbável é o melhor prêmio da vida, para as vidas que cumprirem seus deveres, o ambiente estava sereno, o mestre deu um intervalo, passou os olhos, como chamas divinas, por todos os seus discípulos, no recinto do santuário, o perfume estava em cadeia, como se mostrasse algo do céu no plano da terra, os essênios somente respiravam, tomados daquela alegria, cuja fonte é o coração, e da inteligência que instrui os sentimentos, lá fora, os ventos brincavam com mirradas árvores, descendo morro abaixo, à procura das poucas ondas do mar morto, Jesus estava em fluorescência, mesmo usando pouca luz da que tinha direito, sorriu novamente para todos os seus filhos e continuou a sua fala com simplicidade, muitos dos anciãos choravam baixinho, contemplando aquela figura incomparável, que entrou, mesmo com todas as entradas de difícil acesso a quem chega, fechadas, um recipiente de água vibrava, como se fosse algo que alguém depositasse em seu seio, mas parecendo ser luz que líquido, deve ter sido tocada pelas mãos do mestre, pensou um deles, e Jesus, andando no salão, com a beleza característica da sua postura divina, por onde passava deixava um rastro de claridade de variados tons e uma fragrância de qualidade indescritível, virando-se serenamente para seus companheiros, disse com tranquilidade e segurança, todos vós podeis fazer o que fiz e todos podeis fazer ainda muito mais, os homens estão enfermos, por lhes faltar a harmonia na mente e a paz verdadeira no coração, e o que eu venho ensinar a todos são palavras de vida, são ensinamentos, filhos das leis de Deus, para reconstruir o que se encontra danificado, os homens não compreendem ainda o que é a fé, qual o processo da sua força no organismo humano, a luz que ela faz nascer no coração e que podem buscar no exterior, fazendo maravilhas em nome de Deus, na sequência dos anjos, cultivai a fé e vereis, cultivai a fé e vivereis mais, cultivai a fé e sereis uma fonte de amor, que a tudo transforma, das trevas, fazer-se a luz, do ódio, o amor, da tristeza, alegria, e, na verdade vos digo que eu sou a fé, e que tudo fiz da minha parte para não fazer o que eu tenho o direito de realizar, renunciei para não humilhar os que andam comigo e, ainda mais, operei muitas coisas pelas mãos de meus discípulos, mostrando a eles que poderão fazer muitas coisas, e que ainda o farão, convido a todos os que me ouvem para trabalhar comigo, ainda devem ser muitos os curados, pois por agora somente a cura desperta as criaturas para as coisas do espírito, o evangelho é uma operação divina, manifestando-se na terra, mostrando a todos que devem olhar para cima, observar os astros e se interrogarem a si mesmos, se não foram os homens que os fizeram, quem foi? multiplicando-se em bananas, orde-se noftar que elas ficam, seguindo-se asfirem a qner знакомvez de seu lado, sumindo-se em caminho,